Boa noite, gente. Então, estamos ao vivo aqui com nosso querido Glaucio Gonzales. Dá aquela enroladinha aqui, até ver as pessoas entrando aí. Tinha uma galera esperando. Está atualizando aí. Comentários aí, se o áudio estiver baixo, alguma coisa, comenta aí, porque eu tenho aqui o microfonezinho. Mas eu posso aumentar e diminuir. E às vezes eu falo perto, às vezes eu falo longe. Então, estou me adaptando ainda. É, eu estou ouvindo bem, mas... Ah, que bom. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo Glaucio também? É isso aí. Então, começamos. Olha aí, já tem bastante gente. Inclusive, é... Olha, que legal. Então, pessoal, primeira coisa... Vou falar isso de novo em alguns momentos da live, tá? Mas vamos se inscrever lá no canal do Glaucio. É Glaucio Gonzales mesmo, tá? Só tirar o anarquizado aí. Mas... Bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Vamos se inscrever lá. Então, nosso querido Glaucio, que é um anarquista, tá? Vamos tentar entender um pouco o que é esse anarquismo. Enfim, existem possibilidades de anarquismo. Então, vamos tentar entender aonde que o Glaucio se situa e como que é, como se dá, então, possibilidade de diálogo, etc. Tá? Então, enfim... Perguntem coisas aí também, me ajudem. Eu venho aqui com pretensão e curiosidade mesmo. De curiosidade mesmo, sem muito foco de anarquismo. Mas sou entusiasta, né? Acho que, de algum jeito, salvo os anarcocapitalistas, estamos do mesmo lado aí, portando por coisas parecidas. Isso é uma coisa importante da gente comentar também. A gente é live, né? A questão do anarco... Eu acho que a gente chega lá, eu acho que a gente chega lá também. Sim, com certeza, com certeza. Mas, então, eu queria pedir para o Glaucio se apresentar primeiro, né? Falar um pouco de si também, o que quiser falar de si, né? E depois abrir, assim, falando basicamente, né? De se apresentar e como é que você se tornou anarquista, o que significa anarquismo de uma maneira... Chegar do simples ao complexo, né? Do simples ao complexo, de uma maneira... Então, seja bem-vindo, muito obrigado, muito, muito, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, tá? E é isso aí. Para mim, mais convite, eu não me sinto em casa aqui, que a gente é super truta, né? E eu sempre me sinto muito lisonjeado também pela essa sorte aleatória, cósmica aí, de a gente ter se encontrado, né? O Pedro também, né? Nosso querido sumido também do canal Mais Afinal. Mas, afinal, a gente não me sinto em casa. E foi quem me chamou para o Sestou, né? O Renan me encontrou ali do nada no meu canal, quando eu estava bem pequeno. Gostou e me chamou e tivemos essa oportunidade... Eu não tenho pai Renan agora. É, tivemos essa oportunidade de se conhecer, que, nossa, acho maravilhoso, assim, né? É complicado essa coisa... É curioso essa coisa de amizade, que não se conhece pessoalmente, né? Mas, enfim, o mundo é hoje, assim... Sim, sim. Alguns eu... É, metade eu conheço do grupo, porque eu conheço o Pedro pessoalmente, que é metade do grupo. E eu conheci o Renan totalmente. E você conhece o Renan, eu sei, metade do grupo se conhece. Ele veio para Floripa, tudo, a gente tomou um jogo. Sim, sim. Inclusive, atrapalhou o trabalho dele no dia seguinte, porque ele ia gravar aula... Ele ia gravar aula oito horas da manhã e a gente tomou toda. Foi muito bom. Sim, sim. Eu tenho esses vídeos aí. Ele compartilhou isso, gente, do nosso grupo, tá? De exato. Sim, muito bom. Então, inicialmente, cara, eu acho isso legal porque, assim, de todos, na verdade, eu acho que eu sou um pouco mais velho, mas eu também sou o que menos teve graduações e formações, né? Vocês três são bem mais acadêmicos no campo da inserção, assim, né? Da academia, apesar de que eu fiz isso, mas meio que me senti um pouco frustrado. Apesar de eu ser extremamente fanático pela história, pela sociologia, assim, apaixonado mesmo, desde a adolescência, né? E um pouco por causa de uma professora de história que era muito boa que eu tive e que apresentou desde a pré-história até a idade moderna, pra mim, e eu acho que eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos. E aí foi muito interessante, cara, porque quando ela entrou na questão da evolução humana, ela, eu tava falando, pô, por que que os outros animais não tiveram, né, esse grau de inteligência? E eu achei muito louco, porque a gente tava numa reunião, assim, que ela fazia algumas aulas, tipo, na parte externa da sala. E ela era a única professora que fazia isso. E aí a gente se reuniu, você foi a professora, e eu falei, por que que a gente tem, o humano teve essa capacidade de inteligência, e os outros animais não? Ela falou, até tiveram outras espécies, tal. Ela virou, eu lembro disso, ela ainda virou pras outras. Olha isso que o Grosso perguntou, isso aqui é importante. Cara, e tava todo mundo meio, muito disperso, né, porque ela tava fazendo um ar, meio ar livre, assim, e ela respondeu só pra mim, assim, ela falou, ah, bom, já que tá aqui ninguém ouviu, eu vou falar, né. Pelo menos assim que eu lembro, né, pode ser que tenha uma reconstrução, porque faz muito tempo. Mas eu lembro que ela virou e falou, ah, os outras espécies, houve também outras, né, mas elas sumiram e ficou só a nossa, e elas conseguiram evoluir, e outra linha foi dos chimpanzares, e é isso. E foi muito tranquilamente. Esses momentos, assim, começaram a me despertar curiosidade sobre a religião, né, que eu cresci no meio religioso e era bem oposto, né. E, então, assim, naquele momento eu comecei a fazer já uma crítica do que eu vivia, assim, no geral, naquela adolescência ali, com 12, 13 anos. E eu era muito, muito fanático também por quadrinhos, como eu falei, eu gosto muito de histórias, assim, de contar histórias, fazer histórias, trabalhei com arte bastante tempo por causa disso e tal. Então, ali, naquele momento do começo da adolescência, eu comecei a fazer fanzines e comecei a me juntar com a galera dos fanzines, que lá em 92, em 93, era como a gente desenhava, eu desenhava a lápis, fazia uma caneta em cima e xerocava. E aí eu vendia na escola e na frente, assim, de alguns lugares e tal, que eu ficava sabendo e tal, porque tinha um quadro punk muito forte na região, né, e o moleque ia lá tentar fazer isso. Mas, mano, aí foi o primeiro contato que eu tive sobre o anarquismo. Ainda muito embrionário, sem saber muito bem o que era, que foi com o movimento punk aqui da região. E, assim, eu vi, mas aí não tive, assim, numa proximidade imediata, só foi ter quando eu estava lá com os punks e com os góticos e os carecas do ABC vieram para bater neles. Porque sim. Né? Porque, absolutamente, porque sim. É, na cabeça dos carecas tinha vir até um motivo nacionalista, muito claro, que era uma ameaça a segurança pública, né, como vou aproveitar o título da live, né, que era uma ameaça à segurança pública daqueles fanzines terríveis. Né? Achar que era a garrafa de Molotov que a gente tinha guardado lá, a gente bebia em garrafa, para quem não sabe, quem é muito novo, tinha garrafa de refrigerante. Não sei se isso existe ainda, mas tinha garrafa de refrigerante. Sim. E aí, cara, vieram atacando do nada e tal, e os punks seguraram os caras. Tipo, teve briga, o pessoal se machucou igualmente, mas, assim, o que eu vi que os punks seguraram. E tinha um fanzine dos punks que eles colocaram que foi muito marcante, que foi justamente pouco depois disso. Tinha uma mina punk com um moicano gigante no desenho e o careca do outro lado, os dois conversando, assim, falando para o público, né, do quadrinho. E aí o careca fala, eu acho que nós temos que reforçar as nossas fronteiras, porque nós temos que defender a nossa nação, temos que ampliar a disciplina entre todas as pessoas e temos que conter todo esse tipo de revolta que está acontecendo contra a nossa pátria. Aí a mina virava assim, na boa, falava, olha, cara, acho que eu não tenho pátria, para mim a pátria é o planeta. Acho que fronteira também não é tão relevante, assim, porque a gente vai se expandir até o universo, até onde der. E com relação a disciplinar ideologia, eu acho que você tem direito à sua opinião. E achei isso muito foda, porque eu falei, cara, tipo, aí eu comecei a falar, não, é esse tipo de ideia que eu acho mais coerente, né, com relação aos trabalhadores, mas aí foi, assim, cara, foi tipo uma semente, foi um germinal, né. Daí, depois, quando eu fui estudar mais sobre sociologia e tal, aí que a coisa foi andando, que aí eu fiquei bem dividido entre a questão do marxismo. O curso que eu fiz foi a Fundação Santo André, né, de Ciências Sociais, e lá o curso era bastante marxista, era baseado em Lukács, né, e Lukács e José Chazin, né, majoritariamente José Chazin, mas a gente ficava entre esses dois autores. O autor de cabeceira do curso é o Chazin, mas a gente lia os clássicos mesmo, né, lia Marx, Engels, lia também os autores contratualistas, passando por Rousseau, por Locke, por Hobbes e tal, e assinou nesse viés, né. E lá houve uma questão bastante ligada à política, que aí no primeiro ano, em 2001, eu entrei, e aí, por conta do discurso, sim, por lá fala, eu já tinha um certo costume de falar público, eu participei de uma parte da igreja também, mas eu saí, e participava, e trabalhava com RPG, com teatro, eu costumava falar muito assim em público, e eu tive essa vivência com os punks, e aí quando eu entrei na faculdade, o pessoal meio que me arrastou para virar presidente dos estudantes, eu estava no primeiro ano, foi uma briga gigante, a galera do terceiro e do quarto queria ganhar a eleição, eu no primeiro ano entrei, aí eles me escolheram, não, vai você, cara, mano, presidente do bagulho, e eu já tinha um pouco da coisa de não participar, só que aí, quando aconteceu isso, é que eu senti a maior forma de ação dos marxistas, entende que aí sim, os marxistas realmente estavam fechados, estruturaram uma série de coisas políticas com BCE, com partidos, e eu via que a briga era para colocar o partido, e aí as pautas mesmo, elas eram secundárias, sabe, isso acontecia muito, e eu vou dizer para você, eu não estou criticando moralmente, tá, eu vi que a própria relação de organização do marxismo, ela tende a isso, tá, então, eu até entendo, ah, eu quero manter a minha estrutura organizacional viva, então eu vou tomar o DCE para ter recurso financeiro para manter, eu entendo isso perfeitamente, e não estou dizendo moralmente, mas a gente era excluído nesse processo, né, e aí isso me levou a voltar para aquela ideia do anarquismo inicial, e aí eu me aprofundei mesmo na literatura, na ideia, durante o processo da formação, né, então aí foi aí que eu me vi como anarquista mesmo. Entendi, tá, desculpa só fazer só duas... Não, mas é isso, inicialmente é isso. Não, beleza, primeiro eu vou colocando os comentários aqui, mas assim, também, né, o que a gente precisa entender é que também às vezes se ficar lendo os comentários a gente perde coisa, então não se sinta em obrigação de responder nenhum comentário, mas também sinta-se livre, né, se for o caso para achar que alguma coisa aí vale a pena comentar, assim, fica totalmente a teu critério, tá, não se sinta na... Então assim, tu começa organicamente, então, né, quando jovem, tu vai conhecer a galera punk, e em algum momento na faculdade tu vai intelectualizar essa questão. Eu fiquei um pouco curioso com... Porque eu, particularmente, né, eu fiz o ensino médio em escola particular, né, e... Então assim, coisa bem Nutella, coisa... Florianópolis, enfim, eu tinha um amigo que era punk e anarquista, e era isso, esse foi o meu contato na adolescência, né, e daí ele tinha um moicano, ele era vegetariano, ele... Era muito estranho porque ele era um cara muito gente boa, ele era um cara muito, muito, muito de boa, assim, sabe, quando a gente tava fazendo bullying, falando merda, machista pra caralho, assim, ele tava lá de boa, e essa sensação que eu tinha que gerava um estranhamento, né, porque a ideia que a gente tem, pô, o cara tá de moicano, tava com uma roupa meio rasgada, assim, pô, a ideia é que o cara é um rebelde, daí hoje em dia, olhando o cara era muito mais pacífico e muito mais de boa na vida do que a gente que se achava, né, os alecrim dourados, enfim, e eu queria saber, assim, como é que fica essa relação, porque, o que é relação com punk e anarquismo, então, assim, o que me interessa, né, tipo, então... intelectualizou também a questão do punk ou é mais orgânico mesmo? Chegou a estudar alguma coisa? Tem? Não, eu participei, eu tentei ter banda também, todas essas coisas, você se imaginar com relação, eu até tentei também, mas eu não tive tanta... É, o leitor subversivo até está conectando essa relação, inclusive, ele está falando aí, eu já comento também. O punk, pelo menos na minha época, era muito... Tinha muita gente já intelectualizada com relação ao anarquismo, ainda que não tenha um todo, igual o leitor subversivo, que é um repertório gigantesco, né, quem não conhece o canal dele, ele também dá uma passada lá. Inclusive, eu conheci a Marguerite Rado por lá também, que era uma professora que era irmã gêmea de um professor meu da universidade, né, que era o Antônio Rado Filho, ele odiava porque eu acabava lendo os textos da irmã dele mais do que os dele, né, mas... era nítida a raiva dele, ele não falava, mas era... Falava, o senhor nem escreveu tal coisa? É, pois é. Assim, o que você quer saber? Mas, enfim, e assim, nesses aspectos, cara, a galera tinha muita noção sobre isso, sobre o processo do capital, da exploração do trabalho, e essa correlação do Estado ser essa ferramenta da burguesia para cuidar o comitê de negócios da burguesia, como diria o Marx, até para reforçar os paralelos aí com o marxismo. Então, assim, existia bastante fortemente, mas existem exceções, existe parte do movimento punk que ia muito pela empolgação. Na década de 80 e 90, o punk e o anarquismo se tornaram, eram bastante populares, cara, na cultura pop, assim, e havia uma tentativa do capital de capturar isso, e acho que até bem sucedida, como essa expressão de rebeldia, igual a camiseta do Che Guevara, sabe? Eu vou vender para demonstrar uma rebelião contra o sistema, né? E aí, até exatamente, leitor, eu estou pensando nessa questão mesmo. Então, assim, ao meu ver, tudo acaba se tornando um pouco refém, né? Então, às vezes, muitas pessoas aderiram ao movimento por uma questão estética puramente, outras aderiram por uma questão de influência e algumas se aprofundaram mais ou menos, né? Tem muita gente que é bem punk, representativa do punk, que não tem a mínima noção sobre o anarquismo no meu ver, entendeu? Normalmente, as mais presentes, assim, mais presentes na grande mídia, tal, você vê notoriamente terrível. Eu conheci algumas bandas famosas, né? Tipo o Ratos de Porão, o Cleve Hood, né? Os garotos, acho que os garotos podres também, tipo assim, foram umas épocas que era bem acessível, né? Mas, cara, na época da greve em 2015, né? Da nossa greve do Estado, eles estavam, eles vieram mais presentes, assim, porque eu conheci, os amigos conheciam, a gente chamou para eles estarem nas ocupações também, de volta, foi quando eu vi pela última vez, Ou seja, faz quase 10 anos que eu vi esses grupos. E hoje eles têm podcasts aqui, eu assisto e falo, cara, legal, tal, mas você vê que era uma coisa muito de estilo musical, né? E durante a noite, na década de 90, no ABC aqui, era muito até arriscado se você tivesse com outro estilo musical, então às vezes o punk incorporava isso também, isso foi uma falha grande. Mas os góticos e punk até se aproximavam bastante por conta dessas ideias mais livres, os góticos, mais uma coisa mais nem vista. Até o que o pessoal falou, a questão de liberdade com relação à homossexualidade, bissexualidade, até acho que o termo transexualidade nem existia ainda na época, mas era onde, por conta, acho que desse neilismo, que eles eram abraçados, né? Tipo assim, a gente está pouco se pegando para essa moral, então vocês aqui podem ser o que vocês bem entenderem, né? E era um ambiente muito legal, assim, porque eu via que era mais humano, cara, e os outros eram os caras que, eram os caras wannabe milico, né? E eles não conseguiam os carecas, então foi isso. Então, eu acho que a partir daí a gente tem uma ponte, muitas pessoas se aproximaram mais, muitas por conta do próprio movimento aprenderam mais e umas foram pela moda, Eu acho que é isso, assim, não dá para definir o quanto uma coisa é outra, porque não tem um estudo tão profundo. O movimento punk, ele, ele, quando ele chega com a periferia mais na grande mídia, ele chega a transmitir a ideia de anarquismo, né? Mas ele começa praticamente de anarquismo, ele. É, eu vejo que tudo pode ser cooptado, né? Para o capitalismo, para o, né? A própria, a própria camiseta do Che Guevara, né? Essa própria camiseta do Nirvana aqui que eu estou, que não tem nada a ver com o Nirvana, mas era bonitinha, enfim. Mas ainda assim, né? Não nos impede de ter aí, tipo, uma versão aí que seja meio idealizada e que corresponda a alguns indivíduos, né? Mas, então, para a gente até poder pensar, Porque o punk então tem toda essa estética que, essa estética e essa, enfim, estética não só visual, né? Mas musical e de própria existência até, eu diria, né? Inclusive, é interessante aqui o que o leitor subversivo está colocando, né? Que é a Margaret Rallo. Ela é uma historiadora do anarquismo e é uma Foucaultiana, né? Eu conheço a Margaret Rallo porque ela é Foucaultiana, eu já li o artigo dela, mas eu nem lembrava que ela faz um paralelo, né? Porque o Foucault, ele vai dizer que ele é um anarqueologista, tá? Que é um termo que não cola e que, enfim, não dá certo, mas, né? Ele também vai dizer isso num curso dele, do Colômbio da Pré, que nem é um discurso mais lido, nem nada, mas ele vai se dizer como uma, ele flerta com o anarquismo, porém, ele não consegue ser anarquista por uma série de questões metodológicas mesmo, né? Mas eu queria, então, é que você me dissesse, né? O que que você entende? E, assim, ó, não pode trazer a vontade, mas não foca em autores, etc. Até quero saber mais pra frente. Eu raramente faço isso. Não, algumas pessoas até reclamam, eu raramente faço isso. Inclusive, eu tava numa live agora há pouco e tem um, eu não vou citar as questões aqui, caral, os caramba, mas, assim, tem um professor que ele, que ele faz isso, assim, né? E ele é muito conservador, e aí ele vai falar, ele começa a citar autores, mas eu vejo que é pra me provocar porque eu não faço isso. E ele sabe que eu não faço isso. Porque eu posso até fazer, tem muita gente que faz, e não é nada contra. É porque eu gosto, pelo menos aqui, manter uma coisa de uma conversa, né? E até a galera tem muito repertório e vai guiando, né? Muitas outras coisas da conversa. Mas, inicialmente, assim, você quer falar com relação ao quê? Não citar autores, mas... Não, não, pode citar autores, até tem mais pra frente, eu queria te perguntar, né? Se tu é Bakudin, Kropotkin, quem que é o cara, assim, mas antes eu queria entender conceitualmente mesmo, assim, né? Como a gente pensar, o que é o comunismo? Como pós-moderno, você quer dar um nome pra coisa não ficar perspectivista, é isso? Eu quero dar um nome pra gente partir daí, eu quero dar um... Tô zoando, foi uma piada. Não, é o seguinte, o anarquismo, ele é bastante amplo, né? A primeira versão das questões, elas vão falar que o anarquismo começa em comunidades que estão criticando a estrutura social, tem gente que vai falar que vem até chineses, a questão do yin-yang, do taoísmo, tem uma referência anarquista, tem um monte de coisa que vai falar desse tipo de coisa, mas eu vejo majoritariamente como o movimento do século XIX, movimento socialista, que vai se estabelecer como uma forma de organização dos trabalhadores contra o capitalismo, o Estado e a religião institucionalizada, majoritariamente é isso, né? Então, é mais um desses movimentos do século XIX, entre vários, que vai ter incorporado esse nome. Aí, dentro do movimento anarquista, vai ter outras divisões. Tem quem vai estabelecer que quando o Pierre Proudhon, eu sou obrigado a citar, mas vira e fala eu sou um anarquista, né? Não, mas tem quem vai falar eu sou, quando o Pierre Proudhon fala eu sou um anarquista, para puxar para si uma expressão que era pejorativa, dizem que ali começa o anarquismo. Tem quem vai falar entre os anarquistas que o anarquismo começa depois na Primeira Internacional, quando vão se unir os opositores do Marx, encabeçado majoritariamente pelo vacuninismo. Aliás, essas expressões vacuninismo, marxismo, muitas vezes eram também pejorativas, blanquismo, porque eles eram seguidores de determinada corrente e eram os opositores que falavam você é um blanquista, você é um pudonista. O Marx usava isso muito contra o Marx e Stiner, que está sendo bastante citado aqui no chat. O Marx e Stiner mesmo não é um anarquista, assim, ele mesmo não se diz anarquista, né? Mas o Marx, ao identificar elementos no discurso do Stiner que pareciam com o do anarquismo, ele fala isso aí você tirou do Proudhon, tem muito texto dele assim, ideologia alemã, quando ele está se dedicando a falar com relação ao Stiner, ele fala disso, né? Então, assim, então, por exemplo, da IT, exatamente, o leitor subversivo já marca da IT, que é o momento da Primeira Internacional em que um grupo de socialistas libertários falam que o Marx é um socialista autoritário. Então, a gente tem uma fala do Bakunin que ele vai falar que o Estado, na visão do Marx, como vai estar organizado, ele não quer acabar com o Estado, mais do que isso, ele quer que o Estado se centralize nas mãos de um grupo de cientistas, né? Esses intelectuais cientistas. E o problema, né, dos intelectuais científicos, né, é que eles também criam uma hierarquia que, às vezes, é dada por um outro interesse, pelo interesse do capital. Isso está até no próprio texto do Marx, por exemplo, né? O Marx divide entre o cientista da burguesia e o cientista do proletariado. E tanto o Bakunin quanto o Marx vão falar, ó, legal que a burguesia trouxe a ciência. Bacana. Os dois falam isso muito bem. Falaram que bom que trouxe. Mas, né, a gente tem que ver para quem essa ciência está servindo, abaixo do que que ela está organizada e, majoritariamente, ela está, é o capital que manda, essa ciência está trabalhando até determinado limite. Assim como a filosofia da de média, ela conseguia questionar tudo, menos a revelação divina, né? Então, ela esbarrava no interesse da igreja, não podia falar disso. É mais ou menos assim que a ciência trabalha no capital. A ciência pode falar de tudo, menos de como superar o capital, né? Se ela começar a falar de superar o capital, ela foge. é, então, Francisco, o que o, essa do sexo concorda com você também, tá, Francisco? Só vou deixar esse paralelo, vai que eu esqueço depois. Com certeza, o sexo faz um desserviço nesses aspectos, até naquela música do anarquismo, mas é mais ou menos disso que eles estão acusando o Marx, né? De ser meio que ideia de um rei filósofo. Porque, no final, o Estado vai ser o único último banqueiro, né? O Bakunin chega a falar. E aí, ele vai gerar um destemperto, vai gerar uma classe de nominados. e aí vai virar um problema de novo. Então, e aí o Bakunin ainda chega a falar que esse tipo de sociedade, ela pode ser pior do que as estruturas do capitalismo ali. A questão do materialismo... Só uma... Já falo do materialismo, só queria... Só para estar bem aqui. Eu li, inclusive, naquele livrinho, assim, que é o anarquismo, né? Aqueles livrinhos, aquela coleção pequenininha ali, que o próprio conceito... O próprio... Oi? Do Woodcock ou foi do que é? Eu não sei, está aqui em cima da cama. Se o meu braço fosse maior, eu acertava. Só o dono... Três segundos. Ah, pega de dentro. Claro. Caio... Caio Túlio Costa. O que é anarquismo? Ah, sim. A coleção que é... Sei, sei, sei. É, essa coleção bem básica aqui. Sim, bem... O básico do básico, assim. Os primeiros passos, né? É, os primeiros passos. Mas ele conta aqui que o conceito de comunismo em Marx é meio que já uma resposta a essas demandas anarquistas, né? Essa ideia de que... Ok, é porque, né? O que que no... Na tradição marxista a gente vai dividir? O socialismo é isso aí. O socialismo é um autoritarismo em prol dos interesses, então, da classe trabalhadora, né? Todo interesse, assim, com objetivos, né? Interesse de comer, interesse de ter terra, interesse de não ser, sei lá, violado em todos os aspectos da sua existência pela burguesia, pelos capazes da burguesia, que é o que a gente vê nas periferias, né? Inclusive, assim, diariamente, o tempo todo, as pessoas... Então, assim, existem realmente esses interesses objetivos e a gente vai combater um poder maior, um poder grande com um poder grande e vai gerar um poder grande que vai ser um pouco melhor, mas, né? Então, não pode acabar aí, né? Não pode acabar aí. Mas é que tá... Mas, assim... É que a relação... É, fala, fala. Não, não, é essa... Daí vem a ideia de que o Estado, então, vai, eventualmente, o Estado socialista vai se tornando comunista, vai, vai, vai. Isso já é uma resposta ao anarquismo? Como é que você vê essa questão? Não, eu acho que não. Eu acho que tem partes de tentativa de... Porque o que acontece? Justamente por essa relação não ficar clara, o Prudon não tem lá uma explicação clara de organização, pelo menos não imediata, ele tem algumas ideias do federalismo, algumas são ditadas por imprática, inclusive, mas eu concordo depois da IT, é que a gente tem um processo onde o anarquismo começa a se organizar, a estabelecer as relações de trabalho e de organização social que muitas vezes as pessoas não compreendem muito bem. Normalmente, elas vão se transformar em coisas que são muito mais próximas do que os marxistas hoje reivindicam e que influenciaram do que se imaginam. Uma delas são as bolsas de trabalho que vão surgir na Itália com o Malatesta que vem depois do Bakunin e a gente vê que elas vão se organizar para se tornar os chamados conselhos. Então, eu comento muito isso. Esses conselhos têm muito mais a ver, tem um texto do Pano Basler que ele vai falar a ideia do Soviet e aí ele explica que esse aspecto está muito presente na literatura anarquista e na ideia de autogestão e não está em nenhum momento presente nos textos das ideias do Marx. O que a gente vê é que, por exemplo, quando você fala eles falaram do Estado como forma de organização, é que já tinha muitas coisas que se reivindicam é que a Primeira Internacional fosse a centralização digamos assim, a centralização da regulamentação e gestão gradual dos trabalhadores e não o Estado. Então, a partir daquele momento da Primeira Internacional que eles queriam expandir, o Marx já entendia que tinha que ser a ferramenta do Estado reapropriada pelos trabalhadores e aí criar um Estado socialista. Só que, veja, ambos estão usando a expressão socialista. A discussão é um socialismo libertário e um socialismo autoritário. Por quê? Porque a ideia naquele momento é que os trabalhadores criassem, através do sindicalismo revolucionário e através de cooperativas de trabalho, um processo que superasse o capitalismo. Assim como o Marx também está propondo uma superação de capital, só que é diferente que a ideia anarquista está definindo muito mais que o processo seja de base. Ainda que a gente tenha no marxismo uma ideia que tem de base e tal, há uma liderança clara ali do partido e tal, e essa liderança do partido é que vai meio que... que é a vanguarda no texto. No anarquismo a gente vê alguns textos que são chamados de minoria ativa, mas não é uma vanguarda, eles não são quem coordena 100% a ação. A ideia é justamente cada campo de cooperativas e de grupos revolucionários de anarco-sindicalismo irem substituindo as funções do patrão e do Estado gradualmente e ir trocando isso. E é assim que foi feito nas tentativas do anarquismo. Agora, a ideia de que o Estado, como proposta dele, como forma de resolução ou de segurar... Não, ainda não li, Marques, o Marques está lendo um livro legal. Eu não li, eu vi com você esse livro que você postou lá no grupo. Essa ideia, assim, a briga acontece entre eles por conta de que eles tinham uma visão de que o Marques ia manter para centralizar em cima dele e tinha uma visão que tinha que ser mais horizontalizado, digamos, que é um termo bem moderno, bem contemporâneo para fazer justo ao seu canal. não vou falar que é moderno, é um termo pós-moderno. Não, pode falar. É um termo bem recente, a gente usa o termo horizontalização, mas isso era uma coisa que eles estavam pensando lá naquele momento. Eles viram que todas essas formas de autoritarismo e essa expressão mais correta, ela não é de autoridade, e essa discussão também é feita por Bakunin, lá no Deus do Estado, que é um título que ficou para posteridade, ele não chega a assinar com esse título, mas ficou como Deus do Estado. Ele fala que tem autoridades legítimas, e ao meu ver, o Luan Shomsky, ele fala que o Bakunin acertou muito dentro da União Soviética, entende? Que a União Soviética acaba rumando para isso, querendo ou não. então, a gente continua tendo na União Soviética uma cadeia de produção, de comando, não tem emancipação da alienação, do estranhamento que o Marx nos textos fala, não tem a ruptura com esse processo. Então, essa é uma... O Guilherme falei, saudades, cara, ele estava estudando, eu conheci, daqui da região também, de Santo André. Então, mano, essa é a ruptura que acaba acontecendo na Primeira Internacional, só que os anarquistas participam da segunda ainda, tá? Então... Tá. Só uma pergunta, assim, eu deixei essa pergunta aqui do Guilherme, que eu queria saber se tu concorda minimamente com ela, o que que tem... Porque, para mim, eu também tenho... Não, não é isso. Não é porque é um socialismo libertário, como eu falei, que eu estava comentando. Existe um processo, o anarquismo entende que tem um processo de mudança, o que diferencia é o socialismo libertário de autoritário. é isso que eu falo, é socialismo também. Tá, então, é a mesma estrutura, é a mesma estrutura, a gente sai do capitalismo, a gente passa por um socialismo... A gente passa por uma fase de mudança que é chamada socialismo. Um outro tipo de socialismo. E chega numa... Porque, não é? O que que é o comunismo? O comunismo também é o que é o Estado. Também é dizer que não tem Estado. É o mesmo comunismo? É o mesmo comunismo? A nada do comunismo? O Kropotkin que a gente chama, vai usar o termo da comunismo, porque ele fala que o fim das classes sociais seria comunismo ou seria anarquismo, né? É mais o Kropotkin. Ele não chega a comparar o marxismo plenamente com isso, mas ele compara o anarquismo com o comunismo, né? Ele faz essa comparação, mas aí ele tem todas as críticas ao marxismo. É porque o Marx não fala muito de comunismo, né? A ideia é que o comunismo não faz a comunismo. Porque quem ia fazer os trabalhadores, né? Então, a gente que vai ver o que é o comunismo ou o anarquismo lá do futuro, a gente vai ver ele é o que vai dar só. Então, dá para dizer ali que está todo mundo no mesmo saco de não ser direito, mas quero que não tenha Estado, quero que não tenha esse autoritarismo, né? Então, o que diferencia realmente... Estou tentando entender aqui, estivemos contigo, né? Não estou falando exatamente isso que estou tentando entender, tá? O que diferencia realmente, então, é a transição. o anarquista, que é um socialismo, então, libertário, e ele entende que o marxismo vai ter um socialismo autoritário, né? E, assim, em algum grau, por mais que eu ache que a gente possa fazer defesa, tá, beleza, mas esse autoritarismo, socialismo, é diferente do autoritarismo capitalista, a gente odeia mais o autoritarismo capitalista. É engraçado que a gente está na conversa num nível bem básico e eu já estou vendo a galera discutindo dialética serial no chat, assim, estou bem... Pois é. Mas vamos lá. Então, ótimo, maravilha. É bom para eu saber porque tem... Sim, sim. Inclusive, o chat é uma coisa complicada de ficar lendo, tá? Eu fiz live... Não, eu estou lendo, estou comentando para a galera saber que eu estou vendo também, porque senão... Sim, sim. Não, fica à vontade, fica à vontade, inclusive, para discutir o chat também, tá? Sim, sim. Mas eu quero uma discussão bem básica para, assim, o anarquista chegou aqui, o comunista chegou aqui, o social-democrata chegou aqui e ele está entendendo o que está acontecendo aí, então, né? Você está falando de somos todos anticapitalistas aí, né? Sim, sim. Fora o social-democrata, que é uma coisa... Mas a gente está tentando... É, então, é o que o leitor subversivo falou e ainda tem a questão do que é anarco-comunismo para o propósito e para o Malatesta, para o Galiani, é bem isso, por Gueirinha diferente, o Daniel Gueirinha é bem mais próximo da gente aqui da nossa época, não querido. Mas o que estão salientando bastante reforçando, né? Tanto o João quanto o Heitor subversivo estão falando isso, que é a questão que o Proudhon, ele chama esse título numa negação do que existe hoje, tá? Então, o Proudhon vira e fala, olha, eu não sou republicano, não sou democrata, eu sou anarquista, tá? Então, ele chama para ser esse título e aí ele eleva de forma positiva. Aí ele falou para o meu amigo, Guilherme, que é saudade desse cara também, gostava muito dele aqui na Casa da Gatixa Preta de Santo André, que era um espaço anarquista aqui, foi onde eu conheci ele também. E aí ele está comentando que o Proudhon fala isso, mas ele não faz parte do movimento objetivo e tal. Assim, o Proudhon é um cara complicado pela própria origem da época, né? Por exemplo, ele se lança candidato, uma coisa que o Pedro iria gostar. Vira candidato, ganha e tal. Mas é onde ele fala que ele ficou distante, né? É onde ele se distanciou e tal. E o Marx, ao ler os textos do Proudhon, ele fala que o Proudhon é o autêntico pensador do proletariado, né? Então ele fala, isso aqui é a intelectualidade do proletariado. Ele está criticando as estruturas dadas, porque é isso, o trabalhador não se vê no Estado, não se vê dentro do capital, né? Só que depois eles racham. E eles racham, ao meu ver, quando a gente vê, especialmente na faculdade, nos setores mais acadêmicos, a descrição é como se fosse um grande embate iluminista. Aproveitando de novo. Parece que é um grande debate de raciocínio entre os dois. E aí o Marx até tem uma frase muito boa, né? Que ele estabelece que, olha, você é muito crítico, né? Mas antes de usarmos da arma da crítica, nós temos que usar a crítica das armas, né? Então, ele fala, você está criticando pelo menos de nós, mas a gente tem que reestruturar a organização e tal. E faz sentido, mas naquele momento o Proudhon parece estar com receio dos processos de revolução e de que essa revolução tenha uma clareza muito definida, até pela possibilidade de morte, né? Dos trabalhadores. Então, entrar num processo desse tipo pode reverter numa violência sobre a própria classe trabalhadora. E aí eles queriam que ele fosse também o correspondente do grupo que estavam formando e ele não aceitou. Então, assim, soa muito mais uma briga num momento que eles não conciliaram, pra mim, pelo menos, né? Do que objetivamente uma disputa clara de pensamento, sabe? Apesar que isso está presente no texto, né? Que ele vai inverter o título, né? Que é a filosofia da miséria, ele coloca a miséria da filosofia. O Proudhon responde de novo que ele fala, é, é esse mesmo, Renan. É nesse momento que acontece isso, que o Marx vai fazer a miséria da filosofia. ele fala essa frase que eu falei, não descreve lá. Porque ele está dizendo que o Proudhon está sendo meio que idealista, né? Ele está fazendo justamente um debate moral, intelectual sobre as questões. É essa a ligação do Marx. Mas o Proudhon não encara que é isso. Porque o Proudhon começa a fazer essa dialética que ele está se dando, que é a dialética serial também, né? Ele se apropria disso. Os teóricos do marxismo vêm por conta de que o Proudhon talvez não lê esse alemão, então ele não entendeu muito bem como o Hegel pensava, que é o caso diferente do Bakunin, que já é um leitor feroz de Hegel e até segue também, assim como o Marx, em base hegeliana. E aí eles acham que é por causa disso. Ele não entende, adaptou do jeito que ele queria, né? Então é uma coisa meio... Existe uma coisa ruim, só que ela é boa e ruim ao mesmo tempo e a dialética serial segue isso, entende? Tem o seu contrário presente na seu... Eles estão ambos presentes. Então aí o Proudhon acaba... Eu queria entender melhor o que é essa dialética serial aí que estão falando, que você está comentando. É que para o Hegel a história é linear, né? Para o Marx é uma espiral, né? É isso. Ela vai numa linearidade, então é a tese, antítese e síntese, que vai virar uma nova tese, vai virar uma nova antítese e vai virar uma eterna síntese, né? Para o Hegel até chegar no Espírito Absoluto. Um dia todos nós vamos voltar. É. Em essência é isso, né? Porque você vai tentando a materialidade até... Porque é idealismo, né? Então, quando é materialismo, já não dá para falar de Espírito Absoluto, né? Isso. Aí como o Forber faz isso, o Forber vai lá e faz a crítica, aquela coisa que o Forber fala, o Forber fala, o Marx fala, mas ainda Forber se não for materialista o bastante, porque a história é importante e tal, né? E a grande contribuição do Hegel para a questão da epistemologia em geral é justamente a questão da história, né? Esse é o ponto que o Marx consegue ver muito bem e o Bakunin também concorda com esse aspecto, ele também se apropria disso. Só que no caso do Proudhon, ele encara que existe uma coisa positiva e negativa em tudo, sabe? Então, o objetivo é que naquela instância você negue aquilo que exista, tá? Resumidamente. A dialética serial está em olhar para alguma coisa e retirar aquilo que é negativo, entende? Nos aspectos materiais, né? E aí o Marx vai achar que isso é idealismo, entendeu? Porque isso é o que a gente faz, mas tudo bem. Eu sou muito mais partidário do Proudhon. Porque na prática é o que se faz, mesmo que isso não esteja seguindo uma linha para um espaço do futuro e tal, e que historicamente não seja, é mais ou menos o que se faz. Ainda que, tem aquela outra frase que também é atribuída ao Marx, apesar que saíram antes, que é o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções, né? Então, mesmo que eu esteja querendo tirar o mal, pode ser que eu faça o mal pior ao fazer isso, enfim. Mas o Proudhon fala, se a gente ver que tal coisa é ruim, ela tem também uma coisa boa. Então, a gente tem que exaltar o que tem de bom em cada coisa e diminuir o que tem, né? Que lembra muito o utilitarismo também dos liberais, né? E aí, ele não está levando em conta esse processo da história. E aí, o Marx fica muito intimidado com isso, só que eu não acho que é por causa disso, entendeu? Eu acho que tem mais a ver com esse outro aspecto aí. Porque não é tão divergente, assim, né? Eu estou querendo trazer uma coisa mais simples, assim, que qualquer um que assista essa live consiga sair daqui falando só. Eu estou próximo, eu estou longe do marxismo ou do anarquismo, né? Eu estou, assim... É, eu acho que o ponto... Tá, eu acho que o ponto mais importante é essa questão da dúvida sobre a autoridade, entende? Isso, e o que eu queria te perguntar agora, tá? O que eu queria te perguntar agora? O que é esse socialismo libertário e no que ele se diferencia desse socialismo autoritário, então, que é o marxista? O que seria, então, essa questão aí? É, então, a questão é de organizar as estruturas pelo Estado, né? Então, o mutualismo é a ideia do Proudhon, né? O mutualismo é porque ele vai usar ainda mercado, né? Para atuar, né, João? Então, ele via que esse processo de trocas e tal poderia gradativamente sumir com o Estado. Mas é aí que o Bakunin vai ficar do lado do Marx em dizer que não, que ambos vão defender que esse processo, tanto o coletivismo do Bakunin, que é uma expressão hoje ressignificada pelos grupos de direita, quer dizer, vou falar, por conta do Rothbard, né? Que é o anarco-cartalista lá. Tô ligado. Eu já li um livro dele. Ele é ou, né? Ele é ou, cara. Depois os outros são só cópias. Ou coisas pioradas, né? É, sim, sim. Ou coisas pioradas. Depois piora muito, né? Eles conseguem. Eu acho que o Rothbard, ele ainda acredita no que ele tá falando ali, sabe? Eu acho que... Eu não sei. Eu não sei. É a sensação que eu tenho. É a sensação que eu tenho. Porque quando eu leio, sei lá, o Von Mises, assim, que já não é nada... Eles querem o Mises morrer pra falar aquilo, né? Pois é. Porque o Mises ainda acredita no Estado pro capitalismo. Pois é. O Mises entende que precisa do capitalismo. O Estado não existe sem capital. Qualquer socialista, seja marxista, que você sabe. Não tem... Mas, assim, quando eu vejo um Von Mises ou até um Friedman também, eu vejo, assim, ó... Cara, assim, ó, se ele estivesse aqui no Brasil vivo hoje, na eleição de Bolsonaro, ele estava com o poder do Brasil. Com certeza. Com certeza. É que Bolsonaro era o liberalismo, é. Bolsonaro não era, né? Eu consigo imaginar o Rothbard não votando, por exemplo, sabe? Eu consigo imaginar o Rothbard não votando, sabe? Mas não consigo... E eles... E o Friedman... É, eles... É, o Rothbard eu acho que não votaria, mas... Não votaria, né? Não. Eu acho assim... Então, João, eu vejo que o... Pelo que eu vejo, tá? Correio com o leitura subversivo, Aqui ele pode até comentar. Então, exatamente. É como eu vejo. É como eu vejo também. O leitura subversivo já falou aqui o que eu vejo também. Não chega a ser um processo de ruptura, né? De socialismo mesmo. Só vai ter com o Bacurim, que ele quer realmente ir pra cima. Só que isso influencia, né? Essa coisa do ajuda mútua que tem no mutualismo influencia dessas cooperativistas. Tanto da cooperativa, do coletivismo. Influencia a ideia que vai ser o processo que eles vão defender que é o anarco-sindicalismo. Então, são sindicatos organizados pra sindicatos revolucionários que a gente teve no Brasil na greve aqui de 1917. A greve geral que reduziu a jornada de trabalho de 15 pra 8 horas e proibiu o trabalho infantil. Virou um decreto e tal, mas foi a partir de uma greve gigantesca em 1917. E foi majoritariamente do anarco-sindicalismo isso, tá? Então, o mutualismo não tá querendo propor a ruptura, mas ele tá tentando propor uma forma do trabalhador de ser organizado, porque o Proudhon são vários Proudhon, né? Eu até vou entrar nessa questão que você tá linkando, porque são vários Proudhon em alguns momentos. Aquele momento inicial, que ele vai falar que a propriedade é um roubo, até depois, quando ele vai discutir o que é propriedade, né? Quando perguntaram pra ele o que é propriedade, ele falou, pra simplificar, eu vou falar que é um roubo. Porque se me perguntasse um que era escravidão, eu diria que é assassinato, né? Então, ele primeiro, ele faz um clickbait, se fosse na época hoje, ele ia fazer um vídeo e ia escrever a propriedade é um roubo. É isso, é isso. É isso que ele explica que é um clickbait, né? E assim, e aí, e isso por conta dos contratualistas, né? Então, é aí que o Marx falou, pô, isso é o pensamento do proletariado. O proletariado não tem acesso à propriedade, a propriedade foi tomada de terra e tal. Então, nesse momento, eles estão alinhados, depois que eles vão fazer a ruptura, né? Então, tem, a gente tem que saber que os pensadores também evoluem, né? É isso que é importante a gente lembrar, né? Mas, então, esse socialismo libertário está relacionado com o anarco, o que o senhor chamou de anarco-sindicalismo, então. Sindicalismo, majoritariamente. Quer fortalecer o poder dos sindicatos, né? Isso, dos trabalhadores em sindicatos e tal, só que o sindicato da época era bem diferente, tem que lembrar isso também, né? E tornar o sindicato revolucionário, porque o sindicato era de acordos e a ideia era transformar o sindicato em revolucionário. Majoritariamente, mas também tinha a ideia de cooperativas, tinha a ideia de trabalhos horizontalizados em fábrica, de autogestão, entende? Isso daí, você vê que tem um pezinho do Proudhon, né? O Bakunin fala, o Proudhon é o professor de todos nós, né? Mas tem essa ruptura, o Bakunin vai muito mais ao lado do Marx, quando ele me fala, não, a gente tem que ter os trabalhadores, eles têm que tomar mesmo, eles têm que se organizar, porque a gente tem que acabar com esse modo de produção, né? Tá, então eu vou aqui, né, espremer a coisa aí e provocar. Então, tá, então daí se organizou o sindicato, os trabalhadores estão, né, com certa consciência de classe aí e melhorando as suas condições dentro da, ainda dentro da empresa capitalista, né? E daí o que acontece, assim, porque o que a gente vê é que em algum momento, quando você pressiona demais a empresa capitalista, vai vir violência, né? Vai vir violência, não tem o que fazer, os capitalistas não vão falar, puxa, os sindicatos estão muito conscientes, agora deu ruim. Não, eles vão, né, então, e o próprio conceito de exército de reserva é uma maneira de neutralizar, inclusive, greve, de enfraquecer sindicato. Eu tô, eu tô, assim, acabou de ter uma greve do pessoal que recolhe lixo, acho que a greve acabou ontem, inclusive, aqui, e teve também greve, enfim, e o prefeito da minha cidade é, tipo, todo o discursinho de neutralizar a greve do povo, enfim, do catarinense, né, a galera fascista mesmo, assim, tipo, privatiza tudo, etc. Então, assim, eu já tô pensando nessas relações de poder que vão, vão gerar violência, vão vir uma resposta... É até pior que o fascismo, essa coisa de privatizar tudo, eu não vi. Oi? É pior que o fascismo privatizar tudo. Eu acho que o privatizar tudo é pior que o fascismo. O fascismo mesmo se fazia, mas enfim. Sim, 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 nem isso, o fascismo nem isso faz, sim. É, o nível a mais, a gente tá vivendo o nível a mais. Se fosse posto em prática, ia ser o nível a mais. Não, é, e pra mim, assim, ó, quanto mais consegue se esconder o quão, como você falou, o nível a mais, quanto mais não parece, mais o poder é eficiente. Aí tu, como um bom fucoteando, quanto mais o poder se esconde, mais eficiente ele é e mais perigoso ele é. Então, né, o poder disciplinar que tá dentro das nossas mentes, ele é assim. Sim, ele é mais forte do que o poder do cara reprimindo, né? Isso, isso, o poder autoritário perfeito, as pessoas não sabem que ele é autoritário, elas não têm consciência de que ele é autoritário, né? Mas, assim, então, assim, você tá falando um socialismo libertário que não vai descambar pro autoritarismo, né? E eu não tô discordando que em algum momento vai ter que gerar autoritarismo, A ideia é que esse autoritarismo tenha um objetivo de eventualmente... Alguém vai estabelecer, é, o coletivo vai estabelecer alguma coisa, em algum momento que ele vai acabar utilizando de força ali no ambiente, né? Sim, então... Alguma diferença fundamental nesse utilizar-se de força pra... Não, mas vai ter embate. Não vai ter autoritarismo? Então, mas há um embate, e esse embate, se você for ver, se você for descrever que o embate dos trabalhadores resistirem é autoritário, que é como o Marx encara, né? é compreensível, mas, assim, o que tá acontecendo agora é autoritário, então, você tá reagindo a isso, e isso é objetivamente autoridade? Alguém tentar trazer de volta uma ideia autoritária de controle da produção, ou de controle da espiritualidade, né? das pessoas, ou então do território, isso daí, alguém tá querendo trazer de volta, eu vou dar liberdade de expressão e pensamento, mas a liberdade de ação desse indivíduo é justamente eliminar a liberdade dessas outras pessoas, aí quando elas respondem isso é autoritário, entende? Esse que é o ponto que eu vejo que às vezes cai nessa discussão, né? O Marx pega e se libra dessa discussão, né? Eu até entendo, só que pra gente ela é muito cara, porque às vezes pode cair o que ocorreu mesmo lá, você é um traidor do partido, expurga todo mundo, sabe? Você é traidor da revolução, né? Então isso a gente tenta, pelo menos a tentativa hoje, de processos serem mais horizontais por causa disso. Tem uma fala importante, só pra o que o Júnior falou, questão da diferença de anarco-sindicalismo e revolucionário, né? Você quer que eu ponha algum comentário em evidência? É, eu já volto nesse daí dos adolescentes liberais, o Júnior Gabriel que você falou? O Júnior Gabriel que o anarco-sindicalismo e o sindicalismo revolucionário tem umas diferenças. É importante, é importante sim colocar isso porque a abolição do Estado para o anarco-sindicalismo ela é fundamental nesse processo, né? Então, a base teórica de abolição da propriedade privada e do Estado, né? E também de hierarquias, ela está dentro dessa conjuntura do pensamento do anarco-sindicalismo. Só que eu coloquei a expressão sindicalismo revolucionário porque é uma revolução, um processo de revolução. Ou até você pegar o Stiner, né, que você está citando muito, é uma rebelião que rompe com tudo que está em cima. O Stiner não gostava do termo revolução porque faz um círculo, né? Então, tem alguém aqui que está embaixo, ele sobe, a montanha-russa fica lá em cima. É muito anarquista pensar assim, né? Mas note, o Stiner não se diz anarquista, mas é uma forma de falar bastante anarquista, né? Então, assim, tem essa preocupação durante o processo, mas eu chamo de revolucionário para poder deixar mais didático, mas é importante ele falar isso, porque a compreensão de que essas autoridades controlando é sempre o que acaba nos preocupando bastante porque para eliminar as classes dominantes mesmo, né? Mas vamos lá, tem bastante coisa. Fala, 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 que eu vou achar aqui o que falaram por adolescentes liberais. Então, Leitor, eu acho que não só, tá? Eu vejo que tem gente financiando essa galera. Há 10 anos, o anarcocapitalismo era uma coisa alienígena, alienígena para todo mundo. Hoje, quando a gente fala de anarquia, o pessoal já acha que a gente está falando de anarcocapitalismo. e tem alguém que falou também do Machado que sempre foge dos... Estamos esperando você ver o Gustavo Machado dos hangouts. Eu falei, foi a sua hangout com a gente? Ah, demorou. Aí ele fez aquele vídeo horrível de crossfit. Nunca mais apareceu. Nunca mais nem falou comigo nada, tá? A gente só avisa aqui. Fica a dica. Ele fala lá. Falei, não, estamos juntos. Mandei no Face. Eu tenho Face dele até hoje. Mandei no Face. Vamos nos falar lá. Tá bom. Nunca mais ele respondeu. Eu só falei com ele esses dias que faleceu na família dele. Eu dei condolências. e tal. Só, né? Em aberto. Mas, assim, a questão do... Eu já... Sim, quanto à propriedade privada, as mesmas de produção. Quem falou isso primeiro foi o Proudhon. Isso que eu quero lembrar bem. Marx nem tinha falado disso. Proudhon falou isso antes. Falou que a propriedade é um roubo. A propriedade não é uma coisa que vem da natureza, como os contratualistas falam. Até a Rousseau meio que dava essa dica, mas ele não chega a bater de frente tanto quanto o próprio Proudhon vai fazer. E aí, o Marx fala, é isso aí mesmo. Isso daí é como o proletariado pensa. Então, ele tem essa visão já desde o Proudhon apontando para isso. E como o pessoal estava falando, as organizações sociais já é um pouco mais complexo. Queria voltar para aquele outro ponto que o pessoal falou. Esse do Machado. Quem que falou? Qual que é? Quem que falou? É porque foi uma fala só. E eu não lembro não. Você deixou um tempinho isso na tela. Isso, isso, Grátis. É Pepsi. 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 Então, vamos lá. Isso é complicado porque é o seguinte, o Proudhon, depois de um tempo da vida, ele vai meio que defender certas propriedades. Ele fala que é roubo, mas ele vai meio que defender isso. E alguns arrancados, de fato, reivindicam um pé no prudonismo por isso. Mas isso é uma mudança do pensamento dele ao longo da vida dele. Porém, é o Marx que vai usar a expressão anarquia de produção para se referir ao capitalismo. Depois que ele briga com o Proudhon. Deixando tudo isso claro. Depois que ele briga com o Proudhon, estranhamente nos textos do Marx surge a expressão anarquia de produção. É uma coincidência mágica. Eu não posso dizer nada. Se eu for usar objetivamente o Karl Popper's e teorias de falsa habilidade, eu não posso ainda afirmar arqueologicamente que Marx escreveu isso, pelo menos ainda não, a não ser que eu pegue uma correspondência dele com o Engels secreta, onde ele fala, vou sacanhar os anarquistas e vou escrever que capitalismo é anarquia de produção. Mas que está escrito anarquia de produção, tá. Aí eu posso, por uma percepção meio Paul Farabi do anarquismo epistemológico, olha só a ponte que eu fiz, tá vendo? Essa aqui é para fazer recorte do seu canal. Foi uma questão de epistemologia, eu falo, é muito esquisito que depois que eles brigam, ele assume essa expressão confusa para falar do capitalismo. Aham. Sabe quem se apropria dessa expressão anarquia de produção depois? Ah. Ludovic e Von Mises. Olha só. Então, assim, mas o Marx está falando de maneira pejorativa e o Von Mises está falando de maneira positiva. Que bom que é anarquia de produção, porque isso demonstra a liberdade do capital. Entendi. Entendeu? Porque se o capitalismo tem um centro, ele está simplesmente estabelecendo uma relação de liberdade para saciar as necessidades humanas. O Marx está falando é anárquico porque você não tem um norteamento do que o capitalismo quer produzir para onde produzir. Ele está, pelo menos, na sua produção, na sua fase interna, ele até fala disso, a disciplinação interna dos trabalhadores dentro do setor fabril é rígida. Mas, quando ele está indo para fora, ele é anárquico. O Marx vai usar essa expressão. Então, eu posso culpar como o grande idealizador do anarcocapitalismo o próprio Marx. O que não é verdade, é minha opinião. Entendeu? Sim, pepisco, mas aí é claro que é sobre a bagunça, mas é que está, você está colocando o anarquismo como bagunça, por que ele está fazendo isso? Entendeu? Aí o outro liberalzão fala, opa, é isso que eu precisava, isso é pro Pico, aí vem o Hotbar que é a cerejinha do mundo e fala, anarcocapitalismo, lógico. O que eu acho uma baita sacanagem, que é o que os liberais, ancaps e afim, fazem que é isso, quando é o capital, a anarquia é a liberdade, quando é no capital, a anarquia, entre aspas, porque o capital não é anarco, ele tem todo um poder por trás fazendo a sua manutenção, mas daí é liberdade. Quando é nos valores, da sociedade, etc., daí tem que... o conservador nos costumes, agora tem essa, o liberal na economia é conservador nos costumes, ou anarquista na economia é conservador nos costumes, né? É uma coisa que, diga-se de passagem, por isso que eu falei que eu acho que o Rothbard não estaria votando, etc., o Rothbard cai menos, tá? Pelo que eu li ali, o Rothbard critica para um caralho, o exército, por exemplo, a própria, ele é contra a guerra às drogas, enfim, o Rothbard, eu vejo aí que em termos de... ele tem algumas premissas aí absurdas, mas ele tenta ser consistente, Eu acho que eu vejo o Bomiz, eles abdicam assim de um jeito... É porque tem o Roth, né? Parece que tem alergia, parece que tem alergia à consistência, sabe? Ah, não, o Hayek, então, tem umas horas que... Eu acho que o Roth, que é o cara que defende a volta, que tem um livro, eu até fiz um vídeo assim, sobre isso, que é o... Salve aí, é que o Jordano Bruno é meu, como você, também é o nosso favorito. Oi? Sim, então. O nome é Jordano, o nosso Gonzales? É. Você omite o Jordano, é isso? É o Júlio que faz isso comigo. Não, não tem, eu omito o segundo nome, e o meu segundo nome não faz uma leteração, então, eu omito o meu segundo nome. Ah, agora eu queria saber o seu segundo nome. Mas é Roberto, muita gente sabe. Ah, tá, Roberto. não faz, porque fica G, RG, eu vou colocar GG, fica mais... Mas é fã. Aí o Jordano dá para fazer 3G, né? É impressionante. Sim, tá. Então, assim, então, exato, tem toda essa relação disso, e depois o Hotbar, depois o Hotbar tem o Hope, e o Hope é pior ainda, porque ele fala, olha, a democracia do capital falhou, então volta para a monarquia, né? ele faz esse tipo de discurso, que é absurdo, que ele tem um livro, que é Democracia e o Deus que falhou, né? Que aí é o ponto que eu vejo que o anarquismo... Aí eu estava respondendo que, na verdade, a democracia é o Messias que ainda não veio, né? Porque mesmo dentro do capital você não tem esse processo democrático, e tem textos do anarquismo que tem uma ideia de que o anarquismo seria essa democracia direta, né? Uma democracia direta é eliminar o capitalismo, né? Porque você gerar esse processo de autogestão que a gente viu em alguns momentos históricos. Para mim, o mais marcante é a Guerra Civil Espanhola, né? Isso, exatamente. É o nome do livro do Hope. Tem um vídeo no meu canal também, né, você já viu esse vídeo também lá no meu canal com esse título também, mas eu pus uma interrogação no final para tentar enganar o algoritmo, não deu muito certo. No começo até deu, depois o algoritmo trava, né? Mas é... A democracia é o Deus que fala o ponto de errogação e aí eu coloquei no subtítulo é o Messias que não veio, né? E aí fui falando sobre as questões de ditadura, de processo, assim. Você pode ver o que eu vejo que o anarquocapitalismo é é um processo mais ditatorial do que o nazismo. E eu não falo isso com nenhum tipo de... É isso. Eu acho que o que foi o nazismo, se o anarquocapitalismo fosse posto em prática, nunca foi, a gente pode discutir várias questões de vários anarquismos aí e gente que se inspirou no anarquismo, que são o curto verão da anarquia, a gente pode falar de tudo isso, né? Que tem um texto que o Antônio está falando, que é da Guerra do Espanhol. A gente pode discutir tudo isso, mano, mas a gente não tem como discutir o anarquocapitalismo porque ele nunca existiu. Mas se fosse posto na prática pelo que eles estão falando, que é tipo o cenário da OCP, do Robocop, né? Que você privatiza terras e tal, e até o Tacite é isso, na ironia que eles estão fazendo ali. Ao meu ver, o nazismo seria um passeio no parque. De verdade, de verdade, seria um passeio no parque se fosse posto em prática. Porque você ia ter uma terra privada onde aqui, se eu não gostar de homossexual, eu mato todos. E a minha lei privada, né? Por isso que não... Isso sem nada para extinguir os mecanismos de concentração de propriedade, né? Sem nada, sem nada. Porque é isso, eles existem, eles estão aí, a gente pode analisá-los. Exato, os liberais nunca tinham os meios de concentração, mano. Entendeu? E eles falam que é o Estado. Aí, nisso, o anarquismo se aproxima em alguns pontos. Porque, para os anarquistas e para os liberais, os meios de concentração e monopólios do capital vêm porque o Estado favorece certas empresas. Certo? Então, pô, acho que até para os comunistas marxistas estamos juntos. Todo mundo vê que determinada empresa consegue se dar bem, né? Porque o Estado financia. por exemplo, a Paula estava conversando com ela, ela estava vendo a questão de OS no setor de saúde, né? A Paula, ela é médica. Aí, ela estava comentando o nome de aumento de OS. Falei, cara, eu vi isso no esporte, eu vi isso na cultura, eu vi isso. Então, eles criam um sistema de OS que é um sistema privado que o Estado dá chancela para contratar. Um dos caras que eu mais deixei o saco aqui na internet e tal, que era o cara das ideias radicais lá, né? O anarcapitalista que estava aqui. E ele tinha um símbolo de financiamento, por isso que eu falo que não é só coisa de adolescente que eu estava falando do líder subversivo. Ele tinha um símbolo de financiamento do Instituto Millenium. O Instituto Millenium é uma OSCIP daqui de São Paulo, entendeu? Que tem um monte de contrato na época com o PSDB, tinha um monte de contrato com o PSDB e estava bancando o cara que fala que o Estado tem que acabar. Que coisa engraçada é essa? Tem uma empresa ligada embrionariamente ao Estado falando que está financiando um canal que fala que tem que acabar com o Estado. Só que qual que é o caminho que eles estão fazendo para acabar com o Estado? Você corta todos os recursos para a população pobre, né? Então, todo o serviço público, você corta todos eles, porque eles são custos, entendeu? E aí, com isso, você vai guardando o Estado mínimo, vai minimizando o Estado até que ele suma. Essa é a proposta dos ANCAPs quando as falas deles. Isso justifica todo tipo de OSCIP e PPP e não sei o quê falando que você está diminuindo, quando, na verdade, é um aumento do gasto público, entende? E outra, portar o Ministério não necessariamente te garante que esse recurso vai ser diminuído, que o imposto, a carga tributária vai diminuir, entende? Se você faz a discussão com o que os caras estão falando mesmo, tá? Falar como um liberal, clássico, com dados mesmo, com dados, né? Vamos ver o quanto... Pedro, o nosso amigo esse Pedro, como um liberal, claro. Porque o Pedro, ele tentava ser coerente dentro desse rolê, cara, isso que era curioso. Se você for lá com o Pedro das Antigas, do Velho Testamento, lá, como ele era liberal, o Pedro tinha essa preocupação. E uma galera que tinha essa preocupação legítima, que hoje é liberal e tal, vai falar de corte de gasto, diminuição de carga tributária, para que o Estado diminua, eles não entram nesse mérito. Nunca, nunca. Eu lembro do Constantino contra o Ciro Gomes, clássico da internet. Fala onde eu vou cortar um bilhão aqui. Da onde eu corto? Porque o Pedro não tem da onde cortar. Porque se ele cortar, vai detonar coisas que precisam. E isso, ao meu ver, é um Estado fraco. E aí que é o que eu costumo comentar. O Estado que tem serviço público é um Estado que é a classe dominante, enfraqueceu o seu controle sobre a população. Porque o Estado nasce de escravidão. Literalmente. Literalmente. Então, se o Estado um dia precisou falar, olha, cara, igual você falou, por que tem um processo de controle que fala que você não é controlado? Isso é fraqueza. O verdadeiramente poderoso, sendo nitiniano agora, o que tem vontade, potência, que tem potência de fato, fala, eu mando, você vai calar a boca e vai controlar a situação. O Estado que tem que falar para você que ele não está controlando, que ele é democrático, ele já está enfraquecido. E está enfraquecido pela luta. E a gente pega, historicamente, isso foi processo de luta dos trabalhadores contra a burguesia, da própria burguesia contra as classes anteriores. Então, há uma diferença brutal de estratégia quando a gente tem o anarcocapitalismo, que é uma ação para, primeiro, minguar o movimento anarquista, que é o movimento de trabalhadores, e, segundo, para defender um tipo de privatização que só vai potencializar ainda mais a centralização de poder econômico nas mãos dos grandes capitalistas que já estão hoje no poder. Tá. Então, eu já quero agora fazer uma pergunta, talvez até para desviar um pouco do que você está falando, assim, mas, enfim, eu, como bom ficou chato, eu quero pensar o presente, né? E a gente vive no Brasil, né? Você acabou de falar algo que me foi muito interessante, né? Que é o Estado que está dando, então, saúde, etc., já é um Estado fraco, né? Então, ele não precisa, o Estado que não precisa fazer, os Estados Unidos, você quebrou a perna, você se endividou para o resto da vida, Você precisou de uma ambulância, você se fudeu, você precisou... Sim, olha só. Então, assim, os Estados Unidos já estão fora, é um exemplo de um Estado forte, né? Quer dizer, ele pode deixar você morrer... Sim, perfeito, ótimo. Ótimo. Então, assim, como é que você vê, então... E quem que reclama disso? O povo curta por saúde. Não, não só você pode morrer, como ainda o cara vai lá e vai defender os Estados Unidos, vai querer ir morar lá, a menos que ele fique doente, ele volta para o Brasil, para o sul, né? Mas ele vai querer ir morar lá, né? Porque é lindo, maravilhoso. Então, assim... O Canadá que é mais perto, que lá para vocês têm saúde pública. O Canadá que é mais perto, pelo menos tem saúde pública. Pois é, pois é. Enfim, então, assim, eu queria que você falasse um pouco, assim, então, né? Porque os comunistas lá, eles estão sempre discutindo, né? O Jabu, ah, porque a gente tem... O Jabu, por exemplo, que confia um pouco nesse processo que está ocorrendo, relacionado ao Lula, e daí já mais uma galera que radicaliza mais, de não, o Lula está fazendo tudo errado, né? E daí eu fico olhando, eu fico até assim, eu vou dizer que eu tenho muita dificuldade de ter, enfrentar o Brasil, porque eu olho para o Lula e me falo, ó, o Lula está fazendo isso, e eu falo, pô, tá, não concordo, é uma merda. Mas daí eu olho para o Congresso que o Brasil elegeu, eu olho para os, sabe, tipo, 18, aqui em Santa Catarina a gente teve 18 prefeitos caçados por corrupção, todos eles de direita, se eu não me engano, 15 deles do PPL, tá? E não abalou em nada, em nada, tá? O discurso de, a gente tem um presidente que é ex-presidiário, Lula ladrão, a esquerda é tudo bandida, não abalou em nada, assim, é como se não existisse, né? Então, eu queria entender, né, como que você, enquanto anarquista, então, né, o que que você vê, né, então, nesse Brasil que se enfraqueceu, né, enfim, se enfraqueceu do nosso, para o nosso lado, né, com todo o processo funcionarista, que vai ter que reverter, que vai dar muito trabalho, como é que você vê, assim, o que que você, né, se tivesse algum poder aí, se tivesse algum poder, assim, mínimo, né, que, não mínimo, mas razoável, assim, como Lula, por exemplo, o que que você apostaria para fazer essa transição não autoritária, né, então, tem o ideal de social-democracia, social-democracia, então, é fortalecer o Estado, é diminuir o poder do poderoso, mas com um discurso não revolucionário, com um discurso não revolucionário, né, a gente chega na mudança através das próprias instituições. Primeiro, a gente sempre, assim, o movimento anarquista sempre teve atento à questão do autoritarismo dessa galera, como eu te falei, a gente vivia numa região que tinha um pessoal neonazi, que atacava a gente, só que a gente não era a autoridade constituída, então, esse é o primeiro ponto. Segundo, existe um grande embate entre essas forças que estavam, que estão ocorrendo, especialmente com a frente do Supremo Tribunal Federal, um grande acordo que foi fechado aí, digamos, com o Supremo e tudo aí, para tentar barrar algo que eram esses caras que eles soltaram. Infelizmente, eu vejo que tem estruturas por trás disso. Quando o Lula foi inocentado lá, na verdade, nem foi inocentado, quando ele foi colocado, que ele podia, em segunda instância, ele não precisaria estar preso, e isso permitiu que ele se candidatasse, isso garantia a imunidade para ele a posterior, isso também já estava sendo costurado. Eu não tenho a ingenuidade de achar que não foi o acordo com o próprio Supremo. E isso, ao meu ver, majoritariamente foi estabelecido pelo Michel Temer. Então, o Michel Temer, ele auxiliou, deu um golpe de Estado, tentaram colocar um maluco lá, e aí fizeram, se der certo, a gente mantém o maluco, se não, a gente tira. E aí, o doido quis tentar, não, dane-se, sem apoio do Exército, sem apoio de ninguém, eu vou tentar dar golpe mesmo assim, e continuar o golpe, porque senão vai sobrar para mim. Eu acho que é isso que ele percebeu. Então, a gente está numa situação em que o processo dentro da social democracia que está dado, mesmo sendo um cara contraditório que o Alexandre de Moraes é, ele está estabelecendo esse processo para se manter, e o Temer também, e o Temer também. Então, eles estão estruturando para ser do Estado liberal. O próprio Bolsonaro não chega ao poder ali, se ele não faz esse liberalismo de submissão ao imperialismo internacional. Entende? Então, nesses dados que a gente fala, poxa, será que esse apoio tem sido maior ou menor? Qual que é a correlação desses, para poder manter pelo menos a social democracia, porque esses caras querem tirar tudo? Você já está dando a letra de que a social democracia, ela já é uma ação que está tentando estabelecer uma democracia, perto dos caras que falam que não tem que ter nenhuma. Tanto que esses caras mesmos estão tentando dar golpe de Estado com militares e tudo mais, utilizando o militarismo, falando que eles estão defendendo a democracia, porque foram roubados na eleição democrática. Então, eles estão tentando usar um discurso desse tipo. Mas quando você viu o Mourão, que é quando era visto do Bolsonaro, que é até o cara que eu anotei para testar na sua live, e eu vou... Está dando uma travadinha, está dando uma travadinha, não peguei a próxima frase. Indo no Globo... Deixa eu fechar algumas... Está dando uma travada. A sua imagem está travada, na verdade. Voltei. É que eu vi que pausou. Ixi, internet. Voltei, voltei? É, acontece, acontece. Não tem... Voltei? Beleza. 100%? Não estou. Não, está mais ou menos. Calma, estou vendo que está cortando, gente. Eu vejo que fica girando aqui, fica tudo parado. Não sei o que está cortando, porém. Por exemplo, o Mourão estava como vice-presidente da República. E ele falou lá de dar golpe. Acho que foi até que eu falei. E ele falou de dar golpe no Globo News, entendeu? A galera falou não. Começou a se organizar de base. Não, não foi golpe não, não sei o quê. Então, alguns pontos, como a pedagogia libertária, que já foi... Essas formas de atuação no Brasil, elas fortaleceram as ações para negar essa questão militarista. A questão do... Sim, exatamente, que o Foucault incorpora, por isso que o Foucault vai tentar... É um... Anarqueologista, né? O Daniel lembrou. Tudo isso aí... Sempre teve esse processo de negação desse poder centralizado no Estado para poder a população ter outras resoluções. E o punitivismo sempre foi criticado pelo movimento anarquista desde o começo. Então, essas linhas de ação são ações do pensamento proletário. Vou citar a Marte de novo. Autêntica pensamento do proletariado. Certo? Com relação ao pensamento do anarquista. Porque isso está em essência, cara. A gente não participa dessas decisões. Mesmo que a gente queira. Esse que é o ponto que eu sempre conto. O Pedro fala sempre muito disso. Cara, eu defendo muito conselhos populares que existem ainda nas cidades. E a partir deles, e processando uma visão revolucionária e anarquista, para deixar bem claro, pela fala anterior aqui, antes que eu fale isso, e rapidamente o Júnior Gabriel já fala não, olha, mas tem diferença. Tem diferença. Estou falando revolucionária para formas didáticas. Então, assim, eu vejo que tem que ter a pressão da população mesmo. O próprio Lula, infelizmente, ele recentemente tirou, ia ter um ato, mas que ia vir do governo contra a ditadura, ele suspendeu. E até o museu da minha população ele suspendeu. Isso para mim não pode, por exemplo. Se eu fosse agir de uma forma social-democrata, com certeza é hora de falar disso. E outra, cara, é um grupo super contraditório. O Xandão, o cara contraditório para caramba de São Paulo, foi um cara muito autoritário, extremamente autoritário. Só que os outros caras estão puxando mais para cá. Então, assim, eu vejo que sempre é um campo mais à esquerda, e eu acho que, é claro, tem quem vai falar que é anarquismo na esquerda, mas eu acho que é. Mas dentro do comparativo, quando a gente fala de processo revolucionário, o Lenin vai falar de forma negativa, eu falo de forma positiva. É um campo muito mais horizontalizado. Eu vejo que toda tentativa tem que ser de buscar para eles dentro desse processo social-democracia. Os caras estão falando que a ordem não funciona ou é igual para o militar. O que eles estão falando? Eu não sei, mas vai passando um monte de coisas que vão destruindo direitos trabalhistas, vão destruindo a seguridade social. Isso são conquistas da luta de classes. Entende? Ainda está dentro do campo do Marx. O Pachucanes, que ele está citando mesmo, que era a abolição, ele é visto como esquerdismo. E aí até o Chomsky usa isso para colocar o anarquismo na esquerda também. Ele vai falar, olha, o Lenin está chamando de luta esquerdista. Então, o Lenin é de direita. Ah, o Chomsky vai dizer isso? É. É porque o que é esquerdismo para Lenin? O que é esquerdismo para Lenin, né? O que é esquerdismo para Lenin é que, praticamente, você está pulando fase, que é o que o anarquismo acusou de fazer. Você tem que passar por um processo para dar um passo para trás, para dois para frente, às vezes. Mas se você está dando um passo para trás, você está fazendo desvio direito. Certo? Se você está recuando no processo dos trabalhadores, você está recuando. Pode depois voltar mais forte? Beleza. A estratégia, ok. Mas se você recuou, você recuou. A crítica que ele faz aos movimentos que querem manter os conselhos populares, que é disso que se trata esquerdismo, doença infantil, do comunismo, em base, ou acabar com dinheiro, que é uma coisa que na Guerra Civil Espanhola, pouco depois, vão acabar fazendo. Em alguns lugares, a cidade chega a morrer com dinheiro no curto verão da monarquia, como foi citado aqui. O texto que é o trabalho mais preciso sobre a Guerra Civil Espanhola. Então, assim, há possibilidade de isso começar a acontecer. Só que, óbvio que é uma luta que acaba incomodando todo mundo que tem privilégios materiais, reais, objetivos. Mesmo que eu acredite que esses privilégios sejam legítimos, vou usar essa expressão mais fácil. Então, eu sou o governante daqui porque eu fui eleito. Tanto que o embargo do funcionarismo, eles tentam trazer essa legitimidade, mas antes não tinha essa preocupação. Porque foi uma tentativa de golpe por conta de uma crise mundial do capitalismo hoje. Então, a nossa cena hoje é por conta de não ter mais uma reprodução. Uma solução é essa. Então, tem que sempre se enviar. Eu estou deixando você acabar, mas eu quero entender então o que é essa pedagogia libertária. Porque, ao princípio, é o que eu vejo é o que a gente, quando você fala que o Lula está desmobilizando e está mesmo, quando o Lula... É assim, por mais que eu aceite que tem várias coisas que o Lula não faz, não é porque ele não quer, é porque ele não pode. Essa de proibir manifestação de coisas, ele podia deixar tranquilo. Eu não consigo botar na conta de, ah, o Lula, tadinho, não podia. Essa não dá. Tem várias coisas que não dá. Então, não estou sendo pró-Lula, não. Estou querendo realmente entender como é que a gente chega e entender o que seria então essa proposta de uma pedagogia libertária. O que seria? Porque tem isso também, essa coisa de o que é essa consciência de classe? Essa consciência que a classe trabalhadora adquire a partir dessas próprias condições materiais e da consciência que a união entre eles vai gerar da exploração real que eles trocam. Isso, exato, exato. É a união, exato. Isso tem um teto e precisa de um pedagogo ou essa consciência vai ser orgânica ou ela precisa de pedagogia? Boa colocação. Queria entender isso. Provocação. Excelente colocação. Provocação, eu diria. Aqui, como a gente está com um grupo muito bom no chat, estou tentando explorar os ganchos. Estou impressionado. Mas assim, excelente provocação porque a gente, eu até ia citar o Ferrer já nessa. O Ferrer é um que funda a escola moderna. Então, ele funda uma escola lá no começo do século XX. Então, assim, porque ele funda uma escola. Então, ele é um pedagogo. Ele é um pedagogo. Só que a ênfase que ele dá é tentar criar uma ideia de liberdade, autonomia, autogestão, autodeterminação dos estudantes. Então, eles vão tentando estabelecer uma conversa. Tem um filme que vai fazer esse paralelo com o Ferrer um pouco que chama Língua das Mariposas. Eu acho muito bom. Não sei se tem no YouTube aqui, mas é um professor que vai, durante a guerra espanhola, ele está explicando esse processo e ele tem uma aula libertária. Ele é um professor, assim, normal. Aí tem uma hora que os alunos estão bagunçando pra caramba. Ele para, espera eles pararem de jogar papel, aquela coisa básica. Tudo que estou numa sala de aula sabe o que estou falando. Ele olha para a janela e os meninos estranham e esperam. aí ele espera e ele volta a falar, né? E o menino, é engraçado que o menino fala, você vai para a escola dos mais velhos agora, você vai apanhar, ele vai bater com você para você não se comportar, vai fazer você olhar no meio. E aí, quando acabar, ele chega todo feliz no jantar da família. Não, se ele não bate, ele é muito legal, né? Então, assim, existem princípios que são muito caros a essa ideia, né? O Ferreri foi o mais famoso porque ele era realmente um cara... muito bem, Vitor. Obrigado. O Vitor está falando muito bem. Ah, vamos também. E aí, dá para ter uma ideia do que era essa... Porque a forma como esse professor apresenta, ele está sendo ainda alguém lá ali que tem um campo inicial, né, mano? Mas é legal essa sua colocação porque, por exemplo, o Bacolim tem uma fala do texto do Deus do Estado também que eu falei isso para o Pedro, né? Ele fala, ah, vocês querem destruir todo mundo, isso aqui. Cara, não. A gente tem uma ideia do que é autoridade legítima, né? Que é o que tem realmente o saber daquilo. O Gramsci usa isso. Que ele fala do intelectual orgânico, né? É muito legal essa fala. Eu acho que você fala do Gramsci muito boa. Porque, assim, é a pessoa que sabe fazer aquilo. E aí, como é que eu vou pedir para outro que não sabe? Imagina, a Paula, que é neurocirurgiante, que está aqui no jué. Eu vou perguntar de cérebro de como abrir uma cabeça? Eu vou perguntar para quem, mano? Entendeu? Eu vou perguntar para ela. Eu vou ficar parado. Eu falo, não, o que a gente faz? Tudo que ela disser. Então, assim, esse tipo de liderança, digamos assim, usar essa palavra para facilitar a nossa conversa, ela é compreendida dentro do anarquismo como temporária, né? E ela é comum, mano. Isso é... É isso, né? É isso. A gente, nós, assim, a gente divide. Cada hora uma pessoa vai falar. Isso é muito normal, cara. Na maior parte do tempo, a gente faz isso. E é isso que é... Como você quer falar a questão do time, assim. Na maior parte do tempo, a maior parte das pessoas fazem isso, cara. A gente tem o tempo outro falar, outro estabelece alguma coisa. ensina uma coisa para um, pega de outro. A maior parte do tempo, a gente faz isso, né? Então, por que que, de fato, a gente não faz isso para tudo? Porque tem gente que, por acaso, se apropriou lá atrás, né? Como diria o próprio Rousseau, quando você encontra a atualista, alguém foi lá e fechou um terreno, né? Por alguma razão infeliz, ele encontrou pessoas, infelizmente, suficientemente ingênuas para acreditar, né? E aí os caras acreditaram em aquela frase dele, né? Ai, daqueles que tivessem puxado as toras e cobrindo os sucos da terra dissessem para trás, ser traidor e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Então, hoje, eu vejo que todos os socialistas, todos os processos da esquerda, todos esses campos discutem isso, porque isso influencia diretamente na exploração das pessoas. Então, para a gente, ter uma autoridade legítima é o do saber fazer, né? Esse intelectual orgânico do Gramsci, estou fazendo esse paralelo para quem lê o Gramsci, que eu acho que é mais popular, né? Entre os campos de esquerda e tal. E os caristas, então. E tal, é ótimo. Mas esse que é o ponto. Cara, é isso. O que nós anarquistas, aqui tem uma lista gigante que está no chat aí, consideramos como liderança, é isso. Ela é temporária para alguns pontos objetivos. e assim é a vida, né? O capital é que inverteu isso, porque ele quer transformar tudo num processo de mercadoria e para isso ele usa o Estado, né? A Ká também tem o canal dela, que é o... Acho que ela estava agora há pouco também, que é o Ateu com Orgulho. É, eu botei aqui até para eu decorar, para fixar aí, para eu lembrar depois da live, dar uma olhada no canal. No canal, no canal, no canal de gerida, a gente faz os conversos também lá. Então, Líl, eu estou sobrevendo assim, porque eu já falei, eu acho que está aqui bastante colaborando. Gente, e é muito importante ver o que também, quando eu não comentar alguma coisa, esse looping proletariado, eu estou lendo, tentando encaixar na conversa, tá? O looping proletariado também foi um dos motivos de briga, né? Eu falei para isso, para a Monique, esses dias ela perguntou. A gente falou disso numa conversa há muito tempo também, cara, que... sobre isso, porque o Marx ficou contra o looping proletariado, que eram ladrões, prostitutas, que ele via como um grupo reacionário, só que é um grupo que está expulso, excluído do processo produtivo e que cria um outro sistema de sobrevivência, né? Esse outro sistema de sobrevivência que é ilegal muitas vezes, né? Todos os criminosos... Eu não estou tão lido assim em Marx ainda, não, tá? Marx tem um problema, então, com prostitutas, com ladrões... É que ele vê que essa galera, assim, vamos falar de ser generoso e entender qual é o profissionamento do Marx sobre isso, né? Ele vê que essa galera, ela vai muito, digamos, tipo Maria vai com as outras, né? Então tem uma galera que está... que eles são muito fáceis de serem comprados, né? Então ele... Ah, entendi. É, por quê? Porque eles estão tão fora... Não é uma questão moral, não é uma questão moral. Não, não é, não é, não é. Ele está falando, essa galera está tão fora do processo de produção, da linha de produção, que essa galera vai acabar sendo usada, porque a burguesia, no processo revolucionário, vai pagar para esse pessoal para ficar a favor dela. Entende? O resumo é esse, da ópera. Entende? E aí, por conta disso, eles não são parte da visão revolucionária. Mas é o que o leitor subversivo falou. Grande parte das vezes, essa galera estava na revolução. E os anarquistas, nesse processo da Bruna Internacional, eram a favor da adesão deles também, né? Da junção deles dentro do processo revolucionário. De novo, foi um revolucionário, você é didático, porque tem que vai negar essa expressão. ou o Stierer vai usar a rebelião como palavra de ordem. Tá, então... Não, assim, pelo que eu ouvi, eu já não concordo com o Max nessa, mas só para não ser um leitor subversivo. Não, muito leitor subversivo. Eu não falo isso, eu não concordo. Sim, sim. Leitor subversivo, vamos. Eu não vou comentar sobre isso agora para não atrapalhar o Glaucio, mas vamos, beleza. Sim, sim, sim. Depois a gente se fala, tá? Sim. Tá. Então, é, não, enfim. Enfim, é... Se bem que também não dá para achar que o cara no século XIX ia estar aí fechadinho com tudo, né? Isso também... Não, não. O imperialismo, eu acho que o Marx não preveu também, por exemplo. O Bakunin já... Mas é que, por exemplo, o Bakunin é quase um profeta, cara. Por isso que eu acho muito interessante o Bakunin. Ah, é? A Emma Goldmann, ela vai falar no começo da União Soviética, que ela tem um texto lá, Minha Vida na Rússia, e ela fala da questão de como a classe operária está existindo lá ainda, e a classe mais privilegiada é a classe militar, né? Isso ela vê como um problema. Assim, o resumo, tá? Mas leiam, né? Muito bom. Acho que deve ter uma leitura também desse texto no canal da Karina, salve embora. Se tiver, você fala aí também. Tá, Karina, depois. Querida. E aí, o que aconteceu? A gente tem... No Bakunin, uma série de coisas que, para mim, são previsões, só que é muito louco, porque o Marx também, de novo, ele pega a questão que o Bakunin levanta moralmente. Então, quando tem a invasão da Califórnia e do Texas pelos Estados Unidos, e eles estão sendo anexados pelos Estados Unidos, o Bakunin fica contra, porque ele fala que vai precarizar a vida daquela região, mesmo que seja anexado pelos Estados Unidos. E aí, o Marx fala, ah, você está defendendo valores como liberdade, fraternidade, isso aqui são bons valores, mas são abstratos, né? A questão é que se os vigorosos ianques querem estender a fronteira mais para lá, não faz diferença, só uma extensão das suas produtivas, com o tempo, a gente pode, vai ter a revolução, vai ser global, é meio que isso que ele quer dizer, o capitalismo que não se expanda logo, porque o importante é que a revolução aconteça no núcleo mais forte do capital. Mas o Bakunin não via que essa expansão é igual. Mas é claro, não tem o grau de precisão sobre imperialismo que vão ter os teóricos posterior. mas eu já vejo que o Bakunin já está tendo uma noção disso, né? Então, é, pois é, isso é complicado, pois é. Eu tenho várias falas do Lenin um pouco complicadas. Eu tenho, o cara que escreveu o Mad Max, o Mad Marx, né, que desenhou o Mad Marx, o Cezão estava me contando que ele leu um monte de coisa do Lenin antes de virar anarquista e aí teve uma hora que ele estava em um debate com outros quadrinistas, né, e aí os caras começaram a questionar elementos que o anarquismo criticava, aí o cara, os caras, não, você tem que ler nem esse texto aqui, esse aqui, o cara já tinha lido todos aqueles que ele mandou, que ele mandou, entendeu? O cara ficou com o posto. Gente, eu já li, eu discordo por isso, por isso. Sim. Mas, assim, o que, o que eu estava comentando majoritariamente é que você tem um processo que o Bakunin prevê muita coisa. A União Soviética, ao meu ver, é uma previsão ali na Primeira Internacional. Esse processo da ação sobre a Califórnia-Texas é um processo também que ele meio que entende que não vai se transformar em algo positivo para o geral, exato, colonialismo. Exatamente, exatamente. Ele falou, graças, ele vai estar vendo, é bem assim, bom, ele já começa a apontar essa relação, exato, e o Marx fala, não, eles vão sumir porque é o desenvolvimento da força produtiva, você tem uma minoria ali de determinados, é meio isso, cara. Mas o Marx, ele defende mesmo o colonialismo ou ele passa um pano? Não, não é que ele passa pano, ele fala, o capital tem que se desenvolver e aí ele vai estourar porque ele não tem para onde ir depois. Quando não tiver para ir depois, a gente vai lá no núcleo dele e quebra ele inteiro, entendeu? Ele fala, não vai ter jeito, o capital vai esticar, você pode até falar assim, olha, vamos defender os indígenas, o Marx vai colocar, vamos defender. Ele fala, cara, eu entendo, é legal, entendo, mas não vai dar. É isso que ele fala. O capital vai expandir qual que é a função do capital? É a ampliação total, então ele não apoiava esse tipo de coisa e o Bakunin sempre se colocava contra, entendeu? Sim, até o leitor está colocando nessas questões. Então, eu vejo que o Bakunin já tinha uma visão do imperialismo, é que não está essa palavra no texto, é até legal porque está colonialismo, mas ele já tem uma visão de que a economia do capital não necessariamente vai desenvolver onde ela está chegando. Esse que é o resumo do que eu quero colocar. Isso, para mim, já é o processo do imperialismo que vai ser mais desenvolvido pela Rosa Luxemburgo, pela Rosa, e depois o Lenin pega e faz o texto dele, mas que é o imperialismo faz o interior do capitalismo. mas é a Rosa A Rosa já está chegando. Ela já está chegando. Esse aí é o dia, esse aí é o dia. Isso, esse aí é o dia, Mas essa coisa já estava no Bakunin, né? Não, não sou... Roberto Alves, se você for... Não, não sou do... Eu conheço a galera do SL e tal, mas, assim, não tenho grandes oposições ao especificismo, assim, eu entendo, mas eu acho que, às vezes, ela hierarquiza demais alguns pontos, esse especificismo. Eu já tive discussões sobre isso, mas, assim, na atual conjuntura, estou muito longe de criticar totalmente, né? Porque... Tem isso também, né? Tem isso, discordo... A coisa está tão longe que, velho, quando o especificismo estiver tomando modicidade, a gente começa a discutir, Mas, por enquanto, está muito distante, né? Discordo, mas se você estivesse no poder, eu preferia estar xingando você. É, mas eu sei, com certeza, é igual os apatismos, um monte de problema, mas, pô, ter o zapatismo em governo do México é meio complicado, né? Aí, tipo, né? Entre isso e aquilo, quem você ia preferir, né? Tá. Bom, você está citando um monte de conceito, um monte de autora também. Estou tentando esclarecê-los também, corrido, né? Não, e eu estou mais curioso, assim, também tem esse objetivo um pouco pedagógico, assim, nas lives, né? Então, assim, se eu quiser ler mais sobre anarquismo, né? Eu vou ler, eu vou começar por quem? Eu vou começar pelo Bakunin, eu vou pegar algum livro, cara, eu gosto muito do Woodcock, lá tem um livro, eu gosto, tem dois livros, né, do Woodcock, mas eu gostei pra caramba da forma como ele coloca, Jorge Woodcock, anarquismo, anarquismo, a ideia, depois, eu acho que a prática, se não me engano, são duas partes, aí ele explica, assim, a visão geral, desde os primeiros pensadores do Golding, e depois ele passa, passa até pelo Steiner, né? Então, eu acho interessante, pra mim é interessante, mas, é, agora, de uma forma, é uma leitura um pouco densa, mas se você começar pelo começo, eu acho legal começar pelo, pelo, ainda não, Júlio, não comentamos, começar pelo Deus e o Estado, assim, você quer, tipo, ah, eu acho legal a, forma como ele apresenta, sabe? De forma genérica, né? Também, Graber, o David Graber também é legal. Cara, eu tava pensando no David Graber agora, sério, foi isso. O pessoal tá falando de tudo aqui também, tá falando de coisa. O pessoal tá dando as próprias dicas deles, eu gosto disso, tá? assim, assim, ainda bem que eu não sou místico, não sou religioso, nada, porque se eu fosse, eu já ia falar que o universo mandou, eu ia te perguntar o que eu ia te perguntar agora, que eu já tava pensando, e citaram o Graber agora, né? Porque eu li, eu li O Despertar de Tudo, né? Que é o, O Despertar de Tudo, é um livrão grandão, amarelo, enfim, que é o David, é, ali, O Despertar de Tudo. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. que é o David Graber e o, é que eu queria ver o substituto, na verdade, né? O David Graber e o David Winegrove, que eu até já tinha comentado dele, em alguma, em algum momento, que, enfim, o David Graber, então, é um anarquista famoso, né? E, eles, é um livro que se propõe a discutir um pouco, e que eu achei muito, muito, muito legal, que é essa questão da natureza humana mesmo, né? como que, que inclusive vai contrariar um pouquinho, até o Engels, né? Foi tudo que comentou, inclusive, vai comentar um pouquinho a própria posição que o Engels, e que vai mostrar que, né? Essa ideia de, cara, tem o comunismo primitivo, depois tem, tem bababá, e todas as etapas do marxismo, é, até, né? Tem um fundo aí de, de, né? Didático, etc., mas a humanidade passou por, por configurações bem mais complexas de poder, inclusive, ele cita, tem momentos, tipo assim, uma comunidade que, seis, seis meses do ano, eles são meio que anarquistas, e seis meses do ano, eles são autoritários, assim, parece, parece louco, mas, mas tá ali, assim, enfim, várias, várias questões interessantes, e eu vejo que essa questão, que o Pedro fala muito da natureza humana, que existe uma, várias, né? Que a gente hiper simplifica, né? Em, em Hobbes versus Rousseau, etc., é, e que, eu li também o outro do, do cara que, já não é anarquista, nem socialista, nem nada, enfim, sei lá, social-democrata, no máximo, que é o, Rodger Bregman, que ele também tem uma história otimista do homem, né? Que ele, ele traz bastante dados interessantes, tá? Ele traz bastante dados interessantes, para mostrar, esse, enfatizar, né? Essa questão de como, eu acho que até o Bregman, ele enfatiza o quanto a gente é cooperativista, né? O quanto a gente tem um instinto cooperativo, etc., e como, como a própria indústria, a própria máquina, ele não vai falar máquina capitalista, máquina burguesa, ideologia burguesa, mas, mas isso tá implícito no livro, né? Enfoca uma ideia de uma natureza humana ruim, roubesiana, que precisa de ordem, e o Grabber, eles estão mais ainda para a flexibilidade, inclusive, né? O quão flexível é essa natureza humana, né? A gente vai falar, a natureza humana, a natureza humana tá aí, se tem uma coisa que ela é, ela é flexível, né? Se tem uma, agora pro meu lado, se tem uma coisa que ela é, ela é fluida, ela é fluida por caralho, assim. Isso, ela é fluida porque ele roube, é que se ele roube com, fala, fala, você já tá me dando, na verdade, o que vai ser essa posição anarquista sobre esse conceito de natureza humana, né? Que é uma questão filosófica, uma das mais importantes da filosofia, então, como eu falei assim... O pessoal tá citando Chomsky e Foucault, porque eles fizeram esse debate, né? Fizeram esse debate. Sim, que eu tô bem, que eu tô bem ciente e que eu prefiro Foucault, enfim, né? Nossa, a galera que tem uma jurídica... Embora eu goste bastante de Chomsky, tá, gente? Eu gosto bastante de Chomsky, não tem nada, nada, também não tenho muita leitura. É porque, na verdade, eu acho que ali ele tava vendendo um peixe, eu já discuti isso aqui num debate na internet de uma vez. Natureza humana, para o Chomsky, eu vejo que tem muito... Assim, eu vejo em alguns lugares que ela tem uma relação muito próxima com a práxis de Marx, tá? Mas não naquele debate. Isso que eu acho horrível. Porque, no Marx, existe uma visão de práxis, que ele não levou isso, tá? Tem outros textos dele, mas ele não levou isso para aquele debate justamente para não entrar em embate com a questão daquela gramática que ele tem, com uma gramática quase genética, e pá, né? E que o Chomsky, e que o Foucault vai colocar das questões de natureza humana por um campo diferencial nesse aspecto, porque o Foucault fala que ela não existe, né? Praticamente, né? Não vai deixar meio que não aberto. É, ele deixa em aberto, né? Ele não fala explicitamente que ela não existe, né? Ele fala que ele não joga esse jogo de dizer que a natureza humana existe ou não existe. O problema filosófico dele é encontrar o que que as pessoas, quando falam de natureza humana, quais são as relações de poder que elas trazem quando elas estão usando esse termo, né? Então, basicamente, é assim, o cara chega com esse papinho de natureza humana, ele quer cagar a regra pra ti. Ele tá querendo cagar a regra pra ti, e daí ele fala, ah, se não pode ser homossexual, por que é antinatural? Se a mulher não pode transar mas isso é um medo, então, isso é um medo comum, que ao meu ver, que é na minha visão. Aí já tem um pouco do que eu vou falar, como a questão que eu acho, então eu posso atacá-los tranquilamente, apesar de eles não estarem aqui pra se defender. Mas também quem sou eu, né? Tanto esse mundo hierárquico onde eles estão, eu estou distante. A galera tem muito medo, né? Todos os campos socialistas e de esquerda têm muito medo dessa coisa de criar uma ideia de natureza humana, porque tem essa coisa também genética que já foi utilizada pelos grupos de extrema direita, especialmente nazistas, pra falar, olha, igual você acabou de colocar, né? Pra justamente, ah, o cara é homossexual da natureza, se o cara não é de determinada visão genética, ele não tem uma pureza genética de raça, criar conceitos de raça e tal. Mas, a gente, nós ainda somos seres biológicos, então esse é um fator real, né? O objetivo, que às vezes é meio que ignorado por esse medo, tá? Por esse medo. Só pra contar, eu diferencio natureza humana de biologia humana, né? Então, acho que ninguém vai falar que a gente não precisa comer, que a gente não transa, que a gente, sabe? Então, assim, quem tá falando de natureza humana está falando de outra coisa que não é a biologia humana. A biologia humana, a gente consegue, inclusive, encontrar certo consenso aí, até, né? Mas, mas natureza humana é outra coisa. Você disse que não é mais uma coisa, não é biológica? Não, a natureza humana é biológica, mas quando a gente usa o termo natureza humana, a gente tá trazendo outra coisa, além do biológico, né? Então, a gente não tá querendo falar que a gente tem que ter a gente tá trazendo bem e mal, a gente tá trazendo coopera, ou é egoísta, a gente tá trazendo coisas que vão além, que levam a gente até pela moralidade. Então, quando a gente vai falar de... Que é o que quase não se faz, que é o que quase não se faz, né? Falar de natureza humana, e aí, o que que significa? Então, a primeira coisa é definir na conversa o que que isso significa, né? Ao meu ver, por exemplo, você trouxe vários elementos morais que eles são, ao meu ver, históricos, né? E o que é bem e mal, e ele é histórico, ele é particular, e ele é coletivo em vários aspectos e tudo mais, né? Mas eles não saem da discussão da natureza humana, sempre vai ter alguém pra trazer eles e falar que é natureza humana, não história. Sim, sim. É, então, mas ela é história, não sai, não sai, mas eu vejo que o homem, ele é a natureza tomando consciência dela mesma, né? Como dizia o... o Reclin, né? Se você... A humanidade, ela é parte da natureza, ela percebeu que ela existe, entende? é o nosso alaquice não praticante, né? É o Link, né? O Link, né? É, é o Link, é o alaquice não praticante. Então, assim, a humanidade percebeu que ela existe enquanto ser vivo, assim, no ambiente, que outros seres talvez tenham percebido também, que é uma das partes da discussão do Grabber, né? Porque o que existe na... Eu vejo que é pra... Assim, vou retomar pelo Chomes que depois eu vou trazer essa questão. Eu vejo que é biológica a questão da praxe do Marx, né? É biológica a questão da praxe do Marx, porque a praxe dentro da filosofia grega tinha a praxe apoieses, né? E aí o Marx junta as duas, né? E a apoieses se fazia, desaparecia no mundo, nunca teve nada, e a praxe se fazia, ela mantinha, empregava no mundo uma diferença e tal. E aí o Marx fala, pô, como tudo que a gente faz é material, tudo que a gente vai fazer vai ficar pro mundo, pra sempre, né? Então, eu vejo que isso é o que a natureza humana corresponde no pensamento do Chomes, assim, no geral, que é o quê? É o ser humano ser esse ser que modifica o ambiente, que se adapta e que recria. A criatividade, né? É, essa criatividade de processos de construção. Isso, exatamente. Por isso que eu falo, por exemplo, o Link falar que é a cultura, beleza, só que a cultura é um processo de práxis, de trabalho, de pensamento. Quando o Link fala assim, eu sou um anarquista não praticante, na minha visão, é impossível você não praticar um raciocínio, né? Você tá fadado, vamos dizer agora, é, é, uma visão agora de ser escravo da liberdade, né? Você tá fadado a ser livre, sartreano, né? E falar que eu sou, quando eu penso, eu estou fadado à liberdade de pensar, né? Então, eu sou escravizado pela liberdade de pensar. Então, dentro dessa lógica, quando o cara fala que ele é anarquista, ele é sendo praticante, ele tá pondo em prática o pensamento. porque o anarquismo não tem... Só pra eu tentar entender, porque se você... A simples existência anarquista já é uma prática do anarquismo. É isso? Tá dando uma travada, tá? É, pô, a minha jornal seria legal. Conheci muito dos 23, né? Oi? Tá, acho que agora tá voltando. Pronto, voltei, que eu travei. Eu sei. Eu vejo quando eu paro, tá, gente? Aí eu travo, pelo menos eu não fico falando no ar. Não, de boa. Eu vejo que fica rodando, aqui aparece quando eu travo. Então, quando... Então, eu vejo que, assim, esse campo da praxis do Marx é o que o... Até porque o Marx influencia muito o Chomsky, né? Ainda tem muita influência dentro do pensamento do Chomsky, ele fala sobre a fase final da vida do Marx, ele fala quando o Marx fala, ó, a Comuna de Paris é o que eu falei, que é ditador do proletariado, aí o Bacurin fala, não é bem isso, não. Não, não foi isso que você disse, não. Ali não é o que você queria. Você queria que o partido depois controlasse tudo, tal, né? Eu falei, isso é um travestimento cômico dos marxistas em dizer que aquilo era a ditadura do proletariado. Aquilo é o que nós tínhamos dito, né? Então, tem isso também. Mas, quando a gente vai ver no Chomsky, é isso, né? Pra mim, a natureza humana no Chomsky é isso. E naquele diálogo, a parte mais complexa foi essa coisa da discussão da moralidade, né? Dos dois. Ali, a coisa mais desandou, meu ver, a questão da linguagem. Aí, aí desandou, porque ele está defendendo aquela coisa da dialética, da gramática, né? Ser generativa e tal. Aí ele está tentando usar isso pra tudo. Aí rola um outro ambiente. a gente que é anarquista mesmo, ele é um linguista, né? Tem a linha de pesquisa dele, que é mundial. Então, pô, aí já está rolando sobrevivência do cara e, ao meu ver, ele, infelizmente, faz esse tipo de coisa lá, né? E aí, com certeza, o Prudom vai ter uma tendência mais interessante pro Prudom, desculpa, pro Prudom agora, pro Foucault vai ter uma tendência mais interessante nessa fala, do que o Chomsky é. Nesse diálogo, nesse diálogo sobre a natureza humana, inclusive era isso. Só que, pra mim, daquele, dos que estavam lá, a pessoa mais incrível do debate é o intermediário, que ele, o cara que foi o, que estava ali no meio, porque ele consegue, o resumo do começo dele, pra mim, é resumo do debate. Ele fala, vocês dois estão caminhando com ferramentas diferentes, de lados diferentes de uma montanha e chegando a um ponto muito próximo no centro, que seria o que é essa natureza. E eu concordo, os métodos dos dois, eles acrescentam, aproveitando que citaram o povo Arábia aqui, de forma, o Antônio citou aqui, de forma bastante epistemológica. Eles trazem conteúdo de conhecimento sobre o que é humano, a partir de trabalhos bem diferentes. Então, resumo é isso. Não, muito bom. Então, a gente está com uma hora e 45 de live, eu gosto de chegar, assim, tentar chegar uma hora e meia e depois começar, deixar o que está rolando, acontecer, e daí pensar, chegar até umas duas horas, aí talvez, dependendo também do como está cansado, a pessoa está aí. Então, vale, pode falar. Se quiser, dá para dar umas, não sei, acho que duas horas. Eu queria, eu queria que, eu queria agora, assim, você já, a gente já se encaminhar mais, eu queria se encaminhar mais para o final, mas eu queria, assim, assim, que você abordasse mais algum tópico, que agora, mais da sua escolha, do que eu, porque eu venho tentando conduzir a coisa de acordo com os meus interesses, mas eu tenho um monte de gente aí que inclusive sabe muito mais de anarquismo do que eu e que está falando um monte de coisa, então eu queria, já que estamos aí, não somos indiferentes ao fato das pessoas que vão, inclusive as pessoas que vão assistir a live aqui, não somos indiferentes ao fato de que a gente quer, claro que, acho que poucas pessoas de direita vão assistir a live, mas, assim, a gente quer construir aí, a gente, por mais que, como você falou do próprio Chonson, que a gente quer chegar em locais parecidos, embora a gente possa ter divergência de como é que a gente faz lá, a gente quer acabar com o poder da burguesia, a gente quer que todo mundo tenha comida no prato, a gente quer, eu quero muito, uma sociedade onde, sei lá, sexualidade das pessoas não é um problema, enfim, todas essas coisas que você chega até a ser clichê de sair comentando, né, então, eu queria dizer que você comentasse um pouco, assim, sobre o anarquismo, por que o anarquismo ele é importante, por que ele faz parte dessa luta e por que que a gente, né, o que que é essa percepção, assim, dentro dessa guerra cultural onde a gente tenta dividir as coisas em lados e muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá, enfim, né, o que que é legal, assim, né, o que que você falaria para um social-democrata, para um comunista, para um socialista, sei lá, sobre o anarquismo, assim, para falar, olha, eu me posiciono dessa forma por causa disso, né, o essencial aí, o que que é o essencial para você ser um anarquista, você está estudando, está falando com um monte de pessoas que também são, o que que vocês têm mais em comum, assim, vocês discordam de muitas coisas, mas alguma coisa essencial vocês estão concordando aí, né, eu queria entender essa coisa aí nesses últimos, quanto tempo você quiser falar, à vontade, tá, sem pressa nenhuma, mas também sem se sentir obrigado, se estiver cansado já, depois, um dia cansativo, você ficar muito tempo aqui, então, não, então, até o Ricardo aqui da História de Ciência está comentando, né, do Foucault está mais próximo do anarquismo do que do marxismo e tal, eu penso que sim, em vários níveis, mas, o que eu vejo majoritariamente, a importância que a gente tem, no mínimo, de entender que o anarquismo, ele consegue visualizar a questão da classe trabalhadora, enquanto parte, inclusive, de um movimento que, às vezes, está muito piramidal, que está organizado com uma frente centralizada, mesmo, especialmente na social-democracia, e a gente acaba incomodando muito esse grupo que está sempre defendendo hierarquias, como um processo de caminho para se chegar, hoje, entende? Porque a gente está reivindicando a participação mais objetiva de todo mundo possível. isso incomoda diretamente, porque tem gente que vive objetivamente de ser político, tem gente que vive objetivamente de ser líder sindical, tem gente que vive, é essa galera que se incomoda, tanto quanto os grandes políticos, quanto os grandes militares, porque, na verdade, é tentar tomar esses lugares para a população. A gente está falando disso hoje, hoje mesmo, e tem que começar a ter organizações que substituam essas frentes o mais rápido possível para que o Estado seja o processo que a gente tem que ir quebrando. isso é um processo socialista, entende? Isso é um processo que tenta buscar a democracia direta, é um processo socialista. Agora, nós não vemos até alguns, eu mesmo não vejo como o socialismo você dá o poder centralizado para um grupo e para uma elite desse grupo e aí ela controlar todos os meios de produção. Isso não vai chegar a romper com a sociedade de classe, não vai começar a ser um socialismo, porque socialismo, na definição mais elementar de todos, é os trabalhadores controlarem os meios de produção. enquanto os trabalhadores não controlam os meios de produção, a gente tem qualquer outra coisa. Ela pode ser até melhor do que o outro, ela pode estar assim, beleza, a gente pode discutir isso com toda tranquilidade. Agora, não, é socialismo. Socialismo é quando o trabalhador pegou para ter, e ao meu ver, isso é com uma autogestão. Então, se eu estivesse naquela internacional, que a gente está olhando do alto do século XXI, mas ali no século XIX, eu não falaria que eles eram autoritários, eu falaria que eles não são socialistas. porque se eu vou estabelecer que aquela cúpula de cientistas vai determinar tudo, não vou ter uma sociedade sem classes. Certo? Então, esse que seria o campo, falando socialismo verdadeiro, eu vejo que está dentro do campo do anarquismo, e a democracia verdadeira também entende, que aí seria quando não tem classe social. Se tem classe social, também não é democracia, como é que a vontade do povo tem escravo, que é quando nasce a democracia. Só para provocar, você rejeita, então, a separação entre socialismo utópico e socialismo científico? É uma separação que o Proudhon fez, não foi o Marx. Que foi o Proudhon que fez? É, então, pois é, o Marx incorporou e jogou o Proudhon no meio. Jogou o Proudhon no meio com uma frase. Ele jogou no meio sem jogar no meio. Se você leu o texto do Marx, Mas ele estava chamando o socialismo marxista de científico ou estava falando de outra coisa? Não, ele estava falando de outros que o próprio Marx também aponta. ele fala dos mesmos, inclusive. Ele fala dos mesmos. Só que aí ele fala assim, é que está no texto, o Engels, como nós dizemos do texto a filosofia da miséria de Proudhon. E ele fala só isso. Ele não fala o Proudhon é o pensador utópico. Ele fala essa parte aqui, é pensamento utópico igual esses outros que a gente vai listar agora. Está no Manifesto Comunista. Você pode enxergar lá. Ele não fala assim, o Proudhon, Proudhon é o autêntico pensador planetariado. Entendeu? Só que você pega o segundo Marx. Aí o Marx fala, olha, inclusive tem socialismos utópicos. Esse texto aqui é socialismo utópico. Esse texto aqui, esse texto. Esse texto e esses caras. Esse texto do Proudhon, é bem isso. Ele não fala ou o Proudhon é. Então, rola todo esse processo de colocar. Então, quando eu falo, o socialismo utópico, por exemplo, ele não chega a ser socialismo também. Entendeu? se fosse colocar assim. Por quê? Porque ele vai tentar fazer os acordos. É igual o mutualismo que o próprio Proudhon propôs, que é isso que o Marx está batendo. Ele não chega a ser socialismo porque ele não vai romper, ele não vai transitar, ele vai criar, ele pode até criar modelos de autogestão, ele pode ajudar, tem até o Banco do Povo que o Proudhon vai fazer. Ele pode até tentar criar um modelo que vai amenizar as dores e às vezes até vai. Que é o caso, por exemplo, dos quilombos, cara. Você vai ter uns quilombos. Os quilombos, ninguém passa fome lá dentro. A gente até, um colega foi citar uma frase dessa no canal lá, o Cezão, e acharam que ele estava falando por ele, que ele inventou a frase. Mas no quilombo não tem ninguém passa fome. Aí o cara falou assim, aqui ninguém passa fome. O pessoal fala de Bolsa Família, que acaba com a fome, mas aqui ninguém tem fome. Então o governo não eliminou a fome, ele está jogando com a fome e tal. Então esse processo, mesmo lá, no quilombo, não é socialismo, porque ele não está propondo a ruptura para passar para outro lugar, para a próxima fase, para o próximo, né? Socialismo quando o trabalhador controla os meios de produção. Enquanto isso acontece, a gente pode ter mil formas de estar lutando e é, para mim, todas elas são válidas. Só que o socialismo é quando começar a ter esse controle e começar a empurrar a burguesia para fora desse controle. Aí a gente começa a discutir. E não ter uma classe que esteja subordinando a classe operária, porque a classe operária controlando os meios de produção é socialismo. Essa é a definição básica. Por que eu tenho uma estrutura igual a China que o trabalhador não controla os meios de produção, é um monte de capitalista investindo no mercado da bolsa chinesa, inclusive os próprios trabalhadores são incentivados a isso, e isso tem que chamar de socialismo. Sendo que eles não controlam os meios de produção. Ele controla porque ele investiu na bolsa da China. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, quando isso, pode ser até o plano para isso, entenda, pode ser até o plano, isso aqui está planejando, mas quando não acontece eu não posso chamar de socialismo. Porque não é o trabalhador. Pode ser até o trabalhador que está fazendo... Aí me permitiram, mas tem que expulsar o mutualismo até aí. Então, eles meio que tentaram, sei lá. Eu acho que a briga deles ia até expulsar. Não, entendi. Mas entende, mas o mutualismo da vida, por exemplo, é meio que uma social-democracia, é meio que um... Ainda não é um rolê que rouba. Então, eu vejo que é isso, se o trabalhador não estiver controlando, é alguma outra coisa que pode ser melhor, muitas delas são, diga-se passagem, é melhor você ter um patrão que divide os lucros do que alguém que não te paga, ou alguém que está escutado, mas... Quer dizer que entre China e Estados Unidos você fica com a China? Quem vai dar dano tido? Depende. Quem está divindando? Estou brincando, estou brincando. Se comprarem a terra aqui, se compra... Não, mas isso é importante, vai que estou comprando a terra aqui, porque a China compra terrenos brasileiros, desde o governo Bolsonaro, a China, ou o governo chinês. Aquele acordo que a galera do PL foi fazer foi para vender territórios brasileiros para a China. Lembra que o PL foi logo na primeira semana? PSL, desculpa, o antigo extinto e cadavérico PSL foi lá para a China para poder vender terreno, cara, e se comprar a minha casa por causa que o governo quis, aí é diferente, entende? Imediatismo dos pós-modernos, relativo. Agora, se os Estados Unidos fizer, aí também é outra coisa, mas a tendência é mais contra, dentro desses dois, a tendência é a China. Então, também acho que não vão, Leitor, por causa disso. Então, o anarquismo sempre pontua essa questão, sempre pontua essa questão, que a transição tem a ver com os controles de meio de produção. Talvez, eu fale disso também nutrido um pouco da ontonegatividade da politicidade do Chazin, que também é um marxista, um marxista autogestor, meio todesquista, tal, mas, então, o que eu vejo que é fundamental do campo do anarquismo é que é uma luz do proletariado e do loop proletariado dos abandonados ali, e essa organização foi apagada com o tempo. Ela foi fundamental, que é o ponto que você falou também, para os direitos trabalhistas no Brasil, fundamental, fundamental, para os direitos como um todo no mundo, para a formação da educação, porque a escola moderna do Ferrer, ela modificou objetivamente a forma de ensinar no mundo, ela se alterou, assim, a questão de homens e mulheres estudarem na mesma escola, que parece que tão, mas era, que começa a fazer isso, formas de educação alternativa, de entender o processo de aprendizado, veio com o anarquismo, com a escola moderna, a ideia de redução do jornal de trabalho, como estava falando, antes, em vários momentos, o dia do trabalhador que veio disso, os conselhos populares da chamada República Socialista Soviética, o tal Soviet, ele tem muito da influência das bolsas de trabalho da Itália, então, assim, de autogestão, e isso conseguiu pressionar o governo russo em 1905 e criar a Duna, então, tem abertura para o processo democrático, está vendo como o Estado mais fraco? Tem abertura para o processo democrático de participação, depois eles chutam os caras mesmo, ah, se lascar a banda de monarquista, certo? Então, assim, mas para poder ter isso, teve uma pressão desse tipo, e depois os monarquistas são apagados, os marinheiros de Crosstead, que o Machado, a gente espera que você apareça aí, viu, Machado? Gustavo Machado fez o vídeo, aquele vídeo horrível, né? São fundamentais, Crosstead é o grupo dos marinheiros que se rebelam porque o Soviet deles deixa de ser escutado, o grupo de conselho deles lá é chutado de lado, e eles foram fundamentais para o processo da Revolução Russa, só que aí você fala, a gente quer até mesmo participação do núcleo, por que não? Me diz por que não, Daniel, por que que o grupo do Lenin lá teve que ter mais? Então, cara, assim, aí você vê essas questões, o Cropot, que manda uma carta para o Lenin, que é super ignorada, e tem naquele meu vídeo o Democracia e o Deus que falhou, essa carta é ignorada e aí, quando ele lê, que falando que não tem mais gente, tem povo nos conselhos, só tem gente do partido, e aí primeiro eles enchem do partido, depois eles fecham o Soviet, e aí ele fala assim, poxa, por que que estão fechando o Soviet? O Soviet é o povo gerenciando os recursos da União Soviética, entendeu? Aí o Lenin alega que eles têm período de guerra, aí o Nestor Makhno, que está na Ucrânia, num momento de autogestão ali, na região da Ucrânia, vai até o Lenin, esse texto está inclusive no Marxismo.org, tá, você tem uma ideia, e fala para o Lenin, pô, por que que vocês fecharam o Soviet? Ah, porque a gente está em guerra, mas a gente está em guerra também, inclusive, a Alemanha veio invadir a região daqui da Ucrânia por sua culpa, viu Lenin, por sua culpa, e a gente parou os caras, e a gente tem conselho popular funcionando, e vocês não entraram na Primeira Guerra, com a desculpa de que não, é a Primeira Guerra, chegou na gente, a gente parou a Primeira Guerra, certo? Estava vindo para cá, e, no entanto, temos conselhos funcionando, aí o Lenin falou, é que a gente está em guerra, você viu? por isso que... Essa é a resposta, então, o Lenin fechou os conselhos alegando que estavam em guerra, e só, e pronto, e acabou, e se estabeleceu isso, aí tem aquela, a Kaplan que alegam que é anarquista, mas que ela estava tentando abrir um processo de democratização maior, que ela vai lá, e atira no Lenin, porque, pô, cara, você não vai abrir mesmo, então morre, aí, mataram ela, e aí depois, entendeu? O povo não estava participando, ela teve uma discussão na rua e fez isso, no calor do momento, ela estava armada, e eu tiro nele, pelo visto, não foi uma coisa planejada, pelo que parece, historicamente, mas, se ela tivesse um processo de ser ouvida, igualmente, será que ela faria isso? Será que o Lenin se feriria, talvez, quase morrendo, entende? Então, esses processos, todos que foram ignorados, e o conselho depois é encerrado, pouco depois, depois que a máquina vitina é traída, pelo Trotsky, traída diretamente, até por isso seria bom chamar o Machado aqui, porque, né, o Machado Trotsky, foi quando eu falei, se o Trotsky está falando mal do Humberto, ele está falando mal do Humberto, e aí eu falava, cara, pega leve, eu conheço o Humberto, você quer falar mal, mas fala de um jeito, né, mais decente, pô, e eu falei, pô, vamos discutir o Trotsky, aí vamos ver, vamos, aí fez aquele vídeo ridículo, e aí ele fala de Croncet, que foi essa traição, mas a máquina vitina foi uma traição pior, muito pior, que a máquina vitina, o violen, que vai falar de uma, ele encontra com o Trotsky, lá em Nova York, e fala, cara, eu concordo, com o processo revolucionário, e está tendo uma assembleia, e ele fala para a assembleia, mas se os bolcheviques tomarem o poder, os anarquistas vão ser caçados como perdizes nas montanhas, aí o Trotsky vira e fala, imagina, camarada, todos nós aqui, em essência, somos anarquistas, a palavra do Trotsky, todos aqui, porque na última instância, nós queremos um estado sem classe, sem capital, e tal, tá bom, o exército vermelho, captura o exército negro, da máquina vitina, e aí o violino falou, avisa lá, o Trotsky, ele me conhece, manda lá o telegrafo, o cara, falando que, e eles mandam, e o Trotsky fuzila ele junto com os outros, e aí ele fica sabendo e escapa, aí ele avisa, a máquina vitina, ó, cara, se eles chamarem vocês para a reunião, não vão, que vai dar ruim e tal, eles vão lá e chamam, e aí quem sabia não vai, que é o caso do próprio máquina, e eles escapam, e vão para a França, e morrem lá, passam o resto dos dias lá, só que, o que acontece, todos esses processos historicamente, o que a gente vê, os anarquistas sempre estiveram presentes no processo revolucionário, dos trabalhadores, presente diretamente, ó, está tendo uma evolução, estamos juntos, porque nós somos o povo, e aí quando chega lá na frente, o pessoal falou, opa, agora é a minha chance de tomar e acender, isso aconteceu também em 2013, também, né, depois que houve o processo, que a gente viu aqui, né, em São Paulo, passou na pele, eu conheci algumas pessoas dos 23, dei abrigo, agora posso falar, porque eles estão absorvidos, olha que alívio, que eu vou falar na sua live agora, dei abrigo para algumas pessoas dos 23, perseguidos, que eles rodaram no estado, vieram para a minha casa, ficaram na minha casa, comigo, e essa semana eles foram absorvidos, por causa de ações em 2013 e 14, contra o aumento da tarifa, das empresas de ônibus e trem, que não estão roubando dinheiro, né, não são criminosos, o FBI, o FBI, de uma conclusão, que a FIFA rouba dinheiro, e que essas empresas de transporte estão ganhando dinheiro, viu, incrível FBI, investigação, vocês ficam vendo o filme, mas o Black Block já sabia, né, a gente tem aqui os vigilantes de verdade do mundo real, certo, certo, é, acabe, não tem o que falar, e hoje eu posso falar com toda a tranquilidade que tem abrigo essas pessoas, que foram absorvidas na justiça, algumas delas, tá, essa semana eu posso falar isso, então, o que a gente vê, é que essa, e eles foram acusados de um processo ridículo, que qualquer imbecil via que era fraude, que foi o que aconteceu com o Lula também, vamos falar real, pô, pelo amor da luz elétrica, é só ver o que o Lula falava lá na frente, então a gente vê que o sistema do Estado, o poder centralizado, massacra quem não consegue escapar, certo, e esse é o ponto que eu acho mais importante, dentro da ideia do anarquismo, porque sempre esteve presente com a classe operária, sempre modificando, e às vezes não pediram nada em troca, se você pegar o nome de quantidade de homens e mulheres, que lutaram, que fizeram tanta coisa, cara, e não receberam nada, fizeram isso da forma mais, cara, para mim isso é onde eu me identifico completamente, entendeu, completamente, eu quero estar com gente da hora, que esteja junto comigo, eu não quero dominar nada, e não quero que ninguém domine, quero ter minha responsabilidade junto, então, se for resumir é isso, entendeu, e agradecer também esse espaço, para poder falar, isso que eu nunca falei, essa semana eu posso falar, e essa questão de ter dado esse abrigo, que eu nunca pude falar, e agora eu posso falar, porque já foi, entendeu, Ah, sim, é o momento de... Não, eu acho que foi com chave de ouro, acho que foi com chave de ouro, então, eu queria agradecer a participação, o Laúcio foi, nossa, adorei, 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 queria, né, agradecer o chat aí, que porra, estou impressionado, né, o altíssimo nível do debate aí, estou conseguindo, estou pedindo para ressuscitar o Renan, o Renan, o Renan é padre, o Renan... Vocês não têm ideia, gente, no momento, eu posso prometer para vocês, que no momento, que o Renan estiver disponível, ele vai estar aqui, fazendo live, e vai rolar a gente todo dia, fala isso, é, vai rolar a gente também, no momento que o Renan puder, tá, então assim, não depende da gente, eu não estou prometendo, que ele veio logo, mas no momento, que tiver disponibilidade, vai rolar, tá, eu vou seguir com lives aqui, mas também, é, né, vai, a gente vai fazer, vai rolar um jogo, quem falou no começo da live, ah, quero Pedro, Glaucio também, vai rolar mais sextouro, teve sexta passada, então, tá, então, para quem que não viu, mas vai rolar mais aí, não, não com a mesma periodicidade, é, por mais que tenha bastante gente comentando aí, né, tem aí, sempre tem uma maioria silenciosa, né, as lives está aí com, agora está 49, mas está com 50 e pouco, então, se tem alguém que não está inscrito no canal do Glaucio, ou que não curtiu a live, porque para jogar ela para outras pessoas, tem gente que entrou no meio da live aí, falou, ah, o YouTube não me notificou, né, então, assim, entendam que, né, que curtir a live ajuda o YouTube a notificar mais pessoas, tá, então, se inscrevam no canal do Glaucio, né, é legal ter essa, é legal você ter essa conversa, é legal isso que está acontecendo, né, mas, assim, então, é bom, né, também, quando vem inscrito, quando a gente ganha visibilidade, porque é isso, né, a gente, a gente quer visibilidade, não, não por, necessariamente por algo egóico, etc., mas porque, né, é legal estar falando, e as pessoas estarem ouvindo, inclusive, eu acho que, eu queria muito que, quero, quero que as pessoas se inscrevam no meu canal, quero que ele tenha engajamento, mas também quero muito que as pessoas ouçam o Glaucio, né, eu chamei ele, assim, até com certos objetivos egoístas, entre aspas, porque eu tenho muito pouco conhecimento do anarquismo, mas me interessa muito, né, egoísta, eu, eu, quando veio o Bolsonaro, eu tive que me radicalizar, né, e, e estudei, né, já tinha Marx, eu já conhecia, enfim, como eu sou Marx, né, no meio acadêmico é outra coisa, né, então assim, mas eu sempre, eu sempre, eu tenho crises existenciais o tempo todo, realmente assim, tem uma série de coisas que o anarquismo se identifica mais, inclusive essa tua fala final aí, é aquela coisa que põe a gente para, hoje eu não durmo tranquilo, sabe, porque realmente assim, se tem, né, se tem, quando eu falo que eu sou pós-moderno, etc, também é uma questão de autoridade, né, é uma questão de não reconhecer a autoridade, inclusive, epistemologicamente, existencialmente, de não reconhecer a autoridade, que se coloca, tipo, faz isso porque sim, né, então assim, é, e isso, nisso, é, o anarquismo, é, é muito importante, né, essa, essa busca por uma existência, é, que não, não reconhece a autoridade, né, e que se vai, vai reconhecer o poder, se vai reconhecer certos tipos de informação, é porque, né, porque a gente tem que, em algum momento, a gente tem que aceitar, a, o mundo, né, porque senão a gente, quando a gente vê que a gente é um entre oito bilhões, praticamente, de pessoas, né, sete bilhões, sei lá quantos, é, né, então eu comentei ali brincando, China e Estados Unidos, alguém falou, ah, é triste que a esquerda se coloque entre China e Estados Unidos, mas, é, eu concordo que é triste, eu concordo que é triste, mas ao mesmo tempo, é tipo, é, vamos pegar o poder da China, vamos pegar o poder dos Estados Unidos, e falar assim, olha, o mundo tá jogando a gente aí, e beijinho no ombro, sabe, o mundo tá jogando a gente, não, não é a gente que tá pegando assim, ah, então, o que que eu gosto, eu gosto de China e Estados Unidos, não, Estados Unidos é a maior potência do mundo, e China desenvolveu um sistema, você não precisa chamar de socialista, nem acho que deve chamar de socialista, mas é um sistema que está eficiente em conseguir expansão, poder e... É, pode ser que, pode ser que seja o plano Marx mesmo, né, o plano do Marx é você ter o capitalismo mais desenvolvido, pode ser que seja essa a ideia, e me parece que é essa a ideia, pode ser que seja o plano Marx, mas o problema é que se você é um operário lá na China, você é operário, né, então, assim, esse é o problema de classes, tal, você pode ser um operário da China, que é melhor em outro lugar, beleza, mas aí é um operário, né, então, esse que é o ponto que eu tava perguntando, o pessoal tá citando bastante a questão da Camila Jordana, que é alguém que eu não conheci pessoalmente, mas conheci quem a conheceu, eu não vou ficar dando dica de quem que tava aqui, óbvio, mas a Camila não estava, porque vocês estão citando muito ela, então, mas também leio, se lembra muito bom mesmo, viu, João, bem lembrado, é, Leis Tiner, porque leio único sua propriedade, já que você tá falando de egoísmo, né, ouve Raul também, sei que você que é um músico, toca Raul, eu sou egoísta, e, que mal, viu isso, e vamos ler, a gente talvez pode tentar, tentar com a Camila Jordana, que sabe onde ela faz uma live, faz com a Karina, live também, e a gente já trouxe bastante gente também, tem também a Nil, que tava na última live, a última protocestou que a gente fez, né, a Nil participou ali, teve, fez bastante provocações pertinentes, bem legais, eu vi, eu vi, eu comecei a seguir ela, e ela também veio trocar ideia comigo depois, e falou, não, eu não fiz pra, assim, pra preocupar o Pedro, não, meu, é ótimo, é ótimo, o Pedro se rita, mas eu tô ligado, aqui a gente sabe que sempre a gente é uma desgraça, a internet seria algo bom, mas é tóxico pra caralho, a gente sabe disso, tá bom, enfim, mas é isso, eu sou um marxista, se perguntaram ali, eu sou um marxista, mas eu sou pós-moderno, então eu sou fluido, eu tô sempre fluido, tô sempre tentando entender as coisas, e formulando as opiniões, conforme as coisas vão acontecendo, assim como o bolsonarismo mudou, oi? Não, é que assim como o bolsonarismo mudou drasticamente, as opiniões, você tá citando o Bauman, né? É, é, eu não sei o qual o Bauman vê, você tá falando o Bauman, ou o Bauman, desculpa, é o Bauman, né? Bauman, que é o, é que não sei o quanto o Bauman, é o Bauman, é que o Bauman tem uma visão dessa fluidez, mais como algo proveniente do capitalismo, né? Então, é uma coisa, não sei, é uma coisa um pouco pejorativa, essa fluidez, e que eu também vejo que existe, existe todo um discurso de fluidez, que eu acho bem problemático mesmo, né? A própria questão trabalhista, né? Ai, você é trabalhista, trabalha alguma coisa, de repente, os contratos são mais temporários, as coisas, tipo, todas essas coisas temporárias que são nocivas para um caralho, né? Mas, mas assim, para além disso, eu estou falando dessa fluidez no sentido assim, olha, aconteceu um evento drástico no meu país, eu mudei drasticamente a opinião, e sabe-se lá o que vai acontecer no mundo, e que eu não vou mudar de opinião de novo depois, ou o próprio mundo vai me forçar a mudar de opinião, né? Então, sabe-se lá o que que, sei lá, tecnologia vai trazer para o mundo, vai ter bomba atômica, vai ter guerra, ter guerra mundial. Mas isso não foge do que ele fala. Não, 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 sim. Esse é outro debate que a gente pode fazer, mas isso não foge do que ele fala. É, eu acho que não foge do que ele fala. Aliás, para mim, o Bauman só, na minha visão, é outro que se apropriou de uma questão, de um conceito anterior, de um autor, que é o próprio Marx, que é quando o Marx fala que tudo que é sólido desmancha no ar, aí, para estar entre a fase, entre o sólido e o gasoso, tem o líquido. Acho que ele só fez isso. Eu acho isso, não sei. É, eu tenho dificuldade de entender o Bauman, eu tenho dificuldade de entender o Bauman. Eu apostaria, eu apostaria. Eu não sei onde ele quer chegar. Isso aí está para fazer um doutorado, isso aí. Sim. É mesmo. Tem o pessoal fazendo as perguntas, eu vou fazer outras lives, também vou fazer lives só sobre pós-modernismo, em breve, então, eu também não vou ficar respondendo aqui, porque essa live mais também era, falar com o Glaucio, etc. Mas agradeço muito a participação, tenho nas outras lives também, quando, para a gente conversar. Também vou fazer lives sozinho, quando estiver sozinho, eu vou me permitir responder mais comentários, mas esse é o objetivo, também não vou ficar agora usando o Glaucio, e ficar falando das minhas opiniões aqui, tá, gente? Mas, teremos mais lives para isso. Agradeço, quem também veio aqui para ver o Glaucio, que ótimo, mas também, se quiser inscrever no canal, para dar uma ajudada, e curtir, assim, para a live ir, o que mais, então, é isso, então, então, é isso, Glaucio, brigadão, espero te ver em breve, num cestou por aí, tá, e agradeço a todo mundo, então, gente, valeu, estamos a duas horas e treze já, então, vamos descansar agora, vamos concegar o facho. A gente tem cestou todo dia, de... Ah, tá, então, alguma consideração, alguma palavra final, Glaucio? O que você quer dizer aí? Manda, manda um tchau, manda um beijo, sei lá, um coraçãozinho. Fase entre nós, meus senhores. Então, tá, brigadão, gente. Eu queria que ele já tenha paz entre nós, e é o silêncio. Tchau, tchau. Isso aí, tchau, tchau. Tchau, Tchau,